Eu gostei. Você tá triste, velho. Vai? Tô triste, não. Desbloqueia isso aí, velho. Desbloqueia, Marcos Paz. Desbloqueia isso aí, mano. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vai, apresenta aí. Sejam bem-vindos ao MPCast. Já tá reclamando? Já tá reclamando? Então vai começar assim. Já deu pra ver que eu comecei. Já deu pra ver que o convidado de hoje tá bem à vontade, tá se sentindo em casa. E a casa é sua mesmo, irmão. Obrigado. Tamo junto. Vou trazer minha equipe pra cá, então. Vou trazer. Tem um negócio chamado é... Aluguel de sala. Cowork. 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 É o Cowork. É o Cowork. Não fazia a rachadinha do aluguel aqui do andar e já era. Seja muito bem-vindo, Carlos Magno. Tá mais um MPCast. É figura aqui, viu? Vamos lá. Vai ser da hora. A gente vai falar hoje sobre a trajetória do Carlos Magno, que é um amigo de longa data. Ele, principalmente pra você que é do digital que me acompanha, transicionou vários nichos. Começou vendendo pra advogados, cronograma da UAB, como conseguir sua carteira de advogado. Depois migrou pro margem digital. Agora tá no nicho de finanças e tá explodido aí o nicho de finanças. Amém. Amém. Postou hoje que tem mais engajamento que a Virgínia. E é real, ele provou. A porcentagenzinha ali é um pouco maior mesmo. E tem uns percentuais. Virgínia, arrasta pra cima aí se você quiser aprender comigo. E o bicho é brabo no Instagram. Tem alguns métodos dele que eu não sou de acordo não. A gente vai falar sobre isso aqui. Nossa. Quero saber o que você não gosta de ninguém. Não, eu gosto de você, pô. Você tá até aqui, velho, cara. Eu não gosto de você, eu não gosto dos seus métodos. E é, pode nem questionar os meus métodos, só não pode questionar os meus resultados. E o Carlos Mago tem muito resultado. E também transforma a vida de muita gente, cara. Parabéns por isso aí. Valeu. 10 mil alunos no MIV já. Boa. Tem um produto que se chama Mentoria Virando Investidor. MV. Então ele ensina a galera a ganhar dinheiro com bolso de valores no mercado financeiro. Começando a investir do zero. E a gente vai falar sobre isso aí. Cara, obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. É. Eu te convidei. Obrigado pela presença. Fica muito à vontade. Esse podcast é o mais engraçado, velho. E sempre que a gente perdeu um arquivo, velho. Tô junto. Ai, foi da hora. Você falou que você lembra quando a gente se conheceu, velho. Pô, eu lembro quando a gente se conheceu. Você me ama, velho. Cara. Quando você conheceu a Estela? Lembro também. Fala aí. A minha... É o podcast. Vai. O podcast agora é do Mago me traçando. Vamos lá agora. Com essa Estela identificada ao primeiro beijo assim. Dois anos atrás. Já conheci no Instagram. E trocava mensagem no direct e tal. Aí eu só ficava observando e tal. Ela namorou. Aí terminou. Ah, você viu ela namorando com outro cara? Vi, vi. Nossa, velho. Como você se sentiu? Ah, que eu não tinha a pretensão de namorar com ela. Ah, entendi. Aí quando ela terminou, a gente começou... Não lembro o porquê mais, mas... Ah, lembro sim. Ela tava vendendo um MacBook. Aí eu fui e indiquei um cara pra ajudar ela a comprar o novo MacBook. Ela queria que era o cara que eu compro o MacBook. Entendi. E aí começou... Isso aí foi que mês do ano? Ah! Você lembra o mês... Eu lembro. É que eu lembro o mês que eu conheci ele. Foi setembro de 2020. Mas eu lembro também da Estela. Foi... A gente saiu em maio de 2022. Deve ter sido em abril isso. Pô, vocês já estão juntos tem um ano já? De conhecer, de ficar. Ah, tá. De namoro é só em setembro agora. Entendi. Massa. Toto. Da hora, hein? Podcast que você é todo do reverso e do avesso. Eu que tô entrando. Conta pra nós o dia que você colocou fogo numa casa, que você tava com a macete. Pelo amor de Deus. Gente, é o seguinte. Meu passado é meio tenebroso, assim, né? Mas eu não sou mais aquela pessoa. Que bom. Eu evoluí. Deus revigora. Ué, quando você sentou aqui, o que você falou de mim? Eu falei de você? É, você lembra? Você é um cara extraordinário. Não, outra coisa que você falou. Que... Foi aqui que... Ah, não lembro. Agora esqueci. Assim, foi aqui que você contou da suruba? Ah, é verdade. Eu também. Meu passado é obscuro. É verdade. Não é obscuro, mas... Nossa. Aconteceu. E o que é louco? Isso aconteceu e foi ali que Deus me pegou. Eu contei isso aí, né? Não da suruba, né? Isso aí você virou. De um acontecimento ali, entre que teve trocas de casais. E aconteceu mesmo. Mas depois disso eu me senti muito mal e foi aí o dia que Deus me capturou. Se você quiser ver esse podcast, foi com o Thiago Bruni. Vai estar aqui na descrição. Top. Então, eu participei de uma troca de casais. Sim. E eu não tenho vergonha disso. Eu superei isso aí. E tá tudo bem. Você botou fogo na casa de alguém. Agora você tem que ressignificar, cara. Deus me tirou disso aí. Gente, é o seguinte. Quando eu era adolescente, eu era skatista. Fumava maconha, era maluco, né? E aí, o que aconteceu? Eu tava jogando morteiro na rua. Não sei, eu era retardado. Eu não vou contar isso, não. Eu não sei se prescreveu o parado. Vai, adolescente, tem tempo. Aí, tipo, joguei. Ah, meu... Enfim... Ninguém precisa saber a cidade. Ó, dá like aí no podcast. E comenta aí. Quero saber o que o Carlos fez quando ele era adolescente. Aí na segunda edição... Se tiver mais de... Quantos comentários? No podcast? É, no podcast. Pode falar, fica à vontade. Vai, mais de 200 comentários, pelo menos, aqui embaixo. Aí eu conto se você quiser. Se lascou, eu acho que vai ter. Vai ter, top. É isso aí. Então, na segunda edição, você vai contar? Aí eu conto, eu conto. É, no tempo, na segunda edição. É isso aí. O dia que o Carlos Mago incendiou um lar. Deus do céu. Mas beleza. Mano, obrigado pela presença. Vamos lá falar de investimento, de marketing. Show. Apenas, amiga, desde 2020, trocar ideia e tudo mais, eu não sei muito bem, assim, como é que foi a sua trajetória que foi chegar até aqui. Se puder falar até para a galera te conhecer. Tá. Para a gente entender um pouquinho mais. Cara, na real, tudo começou em 2013. Eu estava no ensino médio de 2010 a 2012. E ali, meus pais tinham uma vida relativamente boa. Então, era a classe média, assim, mais ou menos. E aquelas fotos... Calma, vai chegar, vai chegar, rapaz. Não mente no meu podcast, não. Não. Aí, meus pais tinham uma vida relativamente boa. Só que aí, meus pais não tinham inteligência financeira. Então, se eles ganhavam 10 mil, eles gastavam 11. Entrava em cheque especial. Se tinha mês que ganhava 15 mil, gastava 15, gastava 16. Eles não tinham inteligência financeira. Só que chegou um dado momento que minha mãe entrou em depressão. E meu pai foi mandado embora no mesmo ano. Isso foi 2012 para 2013. Você tinha quantos anos? Ah, eu tinha uns 17 anos, mais ou menos. 16, 17 anos. E... Quando isso aconteceu, a nossa vida foi ladeira abaixo em coisa de seis meses. Então, por quê? Entrava a receita e saía na mesma quantidade de despesa. Porque não tinha inteligência financeira. Quando parou de entrar a receita, porque meu pai foi mandado embora. Minha mãe estava em depressão. Só queria ficar em casa, cuidando dos gatos. Não queria mais trabalhar. A receita não entrava, a despesa continuava vindo. Aluguel vinha. Boleto do financiamento vinha. Então, a gente começou a tomar ação de despejo, ação de busca e apreensão do carro. Saía de uma casa e ia para outra. Não conseguia pagar outra, ia para outra. A gente mudou várias e várias vezes nessa época. Aí, chegou 2013. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Porque eu sempre achei que meus pais iam me bancar. A verdade é essa. Quando eu estava no ensino médio, eu era skatista, loucaço. Tipo, fumava maconha, dava de skate. Fazia várias merda, enchia a cara. Eu falei, não, eu não preciso fazer porra nenhuma da minha vida. Minha mãe vai pagar a minha faculdade. Minha mãe era advogada na época. Minha mãe vai pagar a minha faculdade, eu vou fazer uma PUC lá, vou passar e está tudo certo. Só que aí, quando chegou o término do ensino médio, não tinha mais mamãe para pagar a faculdade. Aí, aquilo já começou a me dar um estalo. Falei, cara, o que está acontecendo? Será que ela vai se recuperar? Será que vai dar certo? E aí, no final das contas, eu tive que fazer o FIES, pedir aquele financiamento para o governo, né? Financiamento estudante do governo. Sabe o que é FIES? Sabe. Sei que você termina mais endividado que tudo, e aí você fica cinco anos, depois formou para pagar o FIES. Vocês sabiam o que é FIES ou não? Não sabia, não, né? Ó, aquele ali não é pobre, não. Só quem é pobre sabe o que é FIES, é. Se não sabe, aquele ali está bem de vida. Está bem de vida. Então, tem um documentário no Netflix, que conta no... E aí você pode usar isso nos seus conteúdos de finanças, tem tudo a ver. Que é sobre explicando... Tem uma série explicando, você já viu. Sim. Aí tem explicando o dinheiro. O dinheiro. Aí tem um episódio do Explicando o Dinheiro, que era sobre financiamento estudantil. Sim. Mostrando que a maior parte das pessoas que usam financiamento estudantil nos Estados Unidos, depois não dá conta nem de quitar. Sim. Ela forma, não consegue nem quitar o financiamento que ela teve. Fica mais enrolada ainda. Sim, sim. Né? Dentro do MIV, eu pego essa série e faço ela comentada, sabia? Ah, você conhece a série? Conheço. Da hora, hein? Inclusive, se quiser ser meu aluno aqui do... Se quiser ser aluno, eu tenho um link de afiliado aqui embaixo. Mas então, aí eu fiz o FIES pra entrar na faculdade de Direito, porque o meu sonho era ser advogado. E aí eu comecei, em 2013, entrei na faculdade, comecei a estudar, comecei a estudar e virei estagiário. Aí eu comecei a fazer outros bicos pra complementar a renda. Já fui garçom, já fui panfleteiro, nesse meio tempo enquanto eu fazia a faculdade. E nesse sentido, em 2013, eu comecei a faculdade, em 2015, eu comecei a produzir conteúdo pra internet sem saber o que eu tava produzindo conteúdo. Então, abri meu Instagram e comecei a falar sobre método de estudo da faculdade, porque as pessoas viam que eu tirava umas notas razoáveis. A pessoa falava assim, cara, como é que você tirou essa nota? Como é que você estuda isso? Como é que você fez isso e tal? Eu falei assim, cara, comecei a fazer isso e isso. A pessoa, pô, legal. Pra você não ensinar mais pessoas a falar sobre isso. Aí eu comecei a fazer postagens sobre método de estudo na área do direito em 2015, no Instagram. Na época que todo mundo postava, tipo, prato de comida, viagem, era só isso, Instagram. Era aquele aplicativo azul, não sei se você vai lembrar que o logo era marrom. Lembro, lembro. Então, era desse jeito. O pessoal só postava foto de paisagem e prato de comida. Aí eu tava lá explicando o que é flashcards, a metodologia do Pomodoro, de como estudar melhor e tudo mais. Comecei a fazer isso, que era por foto, não tinha nem vídeo na época. E por ser um dos poucos que se posicionou, eu nem sabia que era se posicionar isso, né? Mas um dos poucos que se posicionou, eu ganhei audiência muito rápido. Porque ninguém fazia isso. Então, tipo, coisa de 2015 até 2017, eu tinha 150 mil seguidores, mais ou menos. Na época já era muita coisa você ter tudo isso de seguidor, né? Começou a popularizar a produção de conteúdo. Na minha opinião, tem pouco tempo. 2019, 2020 pra cá, começou essa onda de produção de conteúdo na internet, focado em ensinar as pessoas e tudo mais, ganhar dinheiro com isso. Mas aí eu ganhei muito seguidor nessa época. E aí eu comecei a perceber o seguinte, que existia uma dor da galera que era em relação ao exame de ordem que eu ia fazer em 2017, quando eu tava no quinto ano da faculdade. E o pessoal que já me acompanhava desse nicho, aí agora a gente pode até comentar sobre transição de nicho também, que foi dessa forma que foi acontecendo. Em 2017, eu fiz minha prova da UAB e fui aprovado de primeira sem cursinho. Aí o pessoal que me acompanhava falava assim, caraca, cara, você passou de primeira e tal, acho que legal, bacana, tirou uma pontuação alta. E eu tinha percebido que colegas da minha classe não tinham sido aprovados, mesmo fazendo cursinho. Eles fizeram cursinho, não tinham dinheiro, faziam cursinho preparatório pra passar na UAB. E aí eles vieram me perguntar, Carlos, você estudou como pra UAB? Eu falei, ah, montei um cronograma de estudo, de 180 dias, se você quiser eu te empresta. Aí emprestei. Aí o pessoal estudou por esse cronograma e foi aprovado. Aí quando eu comecei a divulgar isso na internet, eu tava fazendo prova social, eu nem sabia que eu tava fazendo isso. Aí o pessoal falou assim, caraca, teve gente que foi aprovado o cronograma do Carlos, o Carlos foi aprovado o cronograma dele, quero comprar esse cronograma. A primeira vez que eu disponibilizei isso pra galera estudar foi por R$17,00, se eu não me engano. R$27,00. Bolsonaro, R$17,00. R$27,00, o negócio assim. E aí, tipo, eu comecei a ver que tinha gente sendo aprovada, com cronograma, comecei a ter prova social. Aí comecei a subir o preço, foi pra R$47,00, R$67,00, R$97,00. Comecei a estudar sobre marketing digital. Comecei a entender mais sobre o que era lançamento, o que era perpétuo, o que era gatilhos mentais, esse monte de coisa. E aí comecei a me posicionar mais nessa parte do digital dentro do nicho de direito. Aí as coisas começaram a melhorar e melhoraram bastante. Eu cheguei a ser advogado, passei na UAB, virei advogado, advoguei por um ano. Só que, inclusive, eu apliquei a técnica de marketing digital na advocacia. E aí, o que eu fazia? Eu fazia captação de cliente no Instagram, porque eu tinha bastante gente do nicho jurídico. O pessoal descobriu, viu que eu fui aprovado. Aí o pessoal falou, caraca, o Carlos foi aprovado de primeiro, então ele deve ser um bom advogado. Carlos, acabei de ser mandado embora, você tem como me ajudar? Carlos, bati aqui no trânsito, quero processar o Carlos, tem como me ajudar? Então o pessoal mandava muita demanda pra mim. Aí que eu fazia, delegava isso pra os advogados e fazia um contrato civil de honorários de 50%. Então eu nunca fiz uma petição, mas eu cheguei a ter 17 advogados comigo. Uau, olha só! Aí eu só passava pros outros advogados, pra eles fazerem, ficava com 50% dos honorários. E aí em 2017, 2018, que foi meu primeiro ano como advogado, eu tive que decidir no final do ano se eu continuava fazendo isso, focava nisso, ou se eu focava em vender o cronograma pra UAB. E aí eu descobri que, por mais que eu conseguisse captar bastante cliente pelo Instagram, a escala que você tem no infoproduto e a margem de lucro é muito, muito, muito maior. Daí eu acabei focando nisso. Por isso que eu te ensino a fazer o seu primeiro infoproduto. Você entendeu? Então foi basicamente dessa forma que as coisas foram acontecendo. Em 2013, quando eu vi a situação da minha mãe, entrando em depressão, minha mãe era uma advogada muito foda na época pra mim. Eu vi ela chegar em casa com aquelas pilhas de processo e falava, meu Deus do céu, que top! Minha mãe falava que, nossa, eu consegui reverter uma justa causa, demissão de justa causa de uma grávida. Aí eu falava, pô, que legal, minha mãe ajuda as pessoas, ainda ganha dinheiro com isso. Chegava em casa com um cheque de 10 mil reais da empresa que ela trabalhava. Pra mim aquilo era, tipo, porra, muito dinheiro. Aí depois que ela entrou em depressão e as coisas começaram a piorar, ali foi, tipo, um estalo, sabe? Meu, preciso fazer alguma coisa, senão o negócio vai ficar ruim pra todo mundo. E quando você entrou na faculdade direito, sua mãe ficou orgulhosa de você? Como é que foi? Ah, ela ficou... Não, ela ficou orgulhosa, mas ela queria entender direito a dívida, né, que foi feita. Eu saí do Fies devendo 40 mil reais. E ela falou, meu, você vai fazer uma dívida pra estudar? Porque você não tenta fazer, estudar por conta própria, tenta passar numa faculdade pública e tudo mais. Só que, cara, eu passei três anos do meu ensino médio sem fazer porra nenhuma, só andando de skate fumando maconha. Mas, tipo, o que eu percebi? Eu poderia ser... Não siga com esse exemplo. Eu poderia ser... Você vai fazer milionário vendendo droga, sabe? Não, não, eu não vendia droga, eu consumi. Não, mas, ó, presta atenção. O que acontece? Eu ganhei muito dinheiro fazendo coisa... A gente conhecia as pessoas, cara. A fazer o bem. Não, mas, ó, presta atenção. Agora eu vou falar uma coisa legal. Agora. Depois de 20 minutos, ela tá uma coisa boa aqui. Ó, vamos supor, eu fiquei milionário em 2019, e mesmo assim ainda fazia algumas coisas erradas em relação à saúde. Se eu não tivesse feito, eu tenho certeza que eu teria ficado muito mais rico, numa quantidade de dinheiro muito maior, do que na época que eu tava usando essas paradas, entendeu? Por isso que depois que eu conheci a Isabela, a galera falou assim, ah, por que você compra um monte de coisa pra Isabela? Ela quer bolsa de grife, o que você dá? Por que você paga tudo da Isabela? Além dela ser casada comigo, ela é minha esposa, né? Mas se eu gasto 5x com a Isabela, depois que eu conheci a Isabela, eu comecei a ganhar 10x, entendeu? Porque eu comecei a entender e a criar valores em princípios que eu queria pra dentro do meu lar, pra dentro da minha família, que se não fosse a Isabela, eu ia estar ganhando dinheiro de qualquer jeito, porque eu sou muito bom no que eu faço, mas eu tenho certeza que eu ia ter muito menos dinheiro do que eu tenho hoje. Isso é certeza absoluta. Boa. E isso é porque ela não te dá toque de inteligência financeira, mas ela te faz performar mais. Sim, total. Ou é porque ela é ela que gera o dinheiro? Como assim ela gera o dinheiro? Não, porque tem muito casal que o homem ganha dinheiro e a mulher gere. Não, não. Não é esse caso. Não, não é esse caso. Então como é que ela te faz ganhar mais? Eu quero extrair de você. Ela me traz estabilidade emocional, e ela, ao mesmo tempo, ela me traz a segurança de saber que tem uma pessoa cuidando de mim, me dando amor, se importando com as coisas que eu faço no meu dia a dia, querendo me ver melhor. Mas sabe que hoje, eu olho pra trás assim, e penso, se eu tivesse, eu tenho certeza absoluta, se eu tivesse uma vida com pais normais, se eu tivesse uma vida onde meus pais fossem classe média, eu tenho certeza que eu ia ser vagabundo, sabia? Tô certeza absoluta. Não, tô falando sério. Eu tenho certeza que eu ia ser vagabundo. Tipo, eu só consegui ter as coisas que eu tenho hoje, criar a mentalidade que eu tenho hoje, porque eu passei por N problemas que eu tive que resolver. Porque se eu não tivesse esses problemas, eu tenho certeza que... Eu digo isso porque eu tenho amigos do ensino médio, que tinham uma vida relativamente boa, eram pais de classe média, e os caras hoje, meu, estão exatamente da mesma forma. E eu era muito parecido com eles. Então vou usar a sua fala. A família que você veio foi conurbada, a situação louca aí, só que isso te fez se desenvolver, ter a mentalidade que você tem, e ter a vida financeiramente, entre aspas, estável, próspero, abundante. O aspas não é do próspero, abundante, é do estável, né? Porque essa habilidade não existe. Mas ser um cara bem-sucedido, construir sua família com a Isabela, ter casado e tudo mais. Só que seu filho não vai ter a realidade que você teve com seus pais. Se é verdade o que você está falando ou se faz sentido, está a tendência de ser um vagabundo. Então, eu tenho essa preocupação, sabia? Não, eu juro por Deus, não estou zoando não. Eu tenho essa preocupação real. Porque você não vai treinar com a Isabela. Eu já conversei isso com a Isabela. Seu filho não vai ter problema financeiro. A não ser que você quebre, a probabilidade de acontecer é muito baixa. Sim. Para praticamente zero. A não ser que você tenha uma doença ou alguma coisa, sei lá, Deus alívio que não. Então, seu filho vai ser um vagabundo? Espero que não. Isso é uma preocupação que eu tenho, real, isso que você está me falando. Tá. Inclusive, eu converso muito com a Isabela como que a gente vai lidar com essa situação, porque eu não quero que os meus filhos fiquem numa zona 100% confortável a ponto de não tomar nenhum tipo de iniciativa para ter um crescimento pessoal, espiritual e buscar isso por conta própria. Tá. Vamos lá. Deixa eu falar com você sobre isso, te ajudar nessa área e a galera vai pegar de ensinamento também. Eu concordo com o pensamento que você teve e natural de acontecer. Eu também tinha vários amigos que tinham família... Meu pai e minha mãe é muito top, mas também tinha o pai e a mãe muito top e que, em termos de dinheiro, era muito mais rico que a minha família. Quando eu nasci, meu pai e minha mãe não tinham grana. Era normalzinho, classe média baixa, baixa, baixa. Quando eu fiz meus 18 anos, meu pai já era uma classe média média. Então, eu vi ele crescer financeiramente. Mas dos meus 15 anos em diante, eu entrei no colégio particular muito bom. Eu convive sempre com gente mais rica. Tipo, eu entrasse o mais pobre da turma. Sim. Mas era da hora, porque isso subiu minha barra. Eu vi muita gente que não virou nada, cara. Se for olhar em termos de sucesso financeiro e tudo mais. Outros não virou nada mesmo. Sim. Nada, nem nada. Outros ficam normal. Eles não superaram os próprios pais. Eu superei meu pai na riqueza, minha mãe também. Você também. Sim. Por seus pais e tal. A gente não está competindo com os nossos pais, mas você pode entender. Sim. E o que meu pai me forçou foi bom que me fez me desenvolver e se tornar o ser humano que eu sou hoje. E o fato de ter estudado com gente que era mais próspera financeiramente me fez conhecer uma realidade que eu não conhecia. Isso me ajudou pra caramba também. É muito comum falar pai nobre, filho rico, neto pobre. Isso é muito comum de acontecer. E eu já pensei nisso também. E quando for meus filhos? Eles vão ter acesso à riqueza. O que eu tenho que fazer pra eles não serem quebrados? Aí você para pra pensar. O que eu tenho que fazer pra eles não serem uns vagabundos? Sim. Aí você pega o Keper, você conhece o Keper? Só por rede social. É, mas ele tem dois filhos, três filhos. A filha eu não lembro o nome, acho que é Maria, não lembro de cabeça. Aí tem o Davi Braga, que é puto empreendedor. E tem o Theo Braga, que é puto empreendedor. E é empreendedor. E a filha também é. Os três são. Então, não dá pra ter certeza se você ia ser um vagabundo. Talvez se você tivesse uma família estruturada, você seria mais foda do que você é hoje. E talvez não também. Entendi. E é bom ter isso na cabeça, porque o futuro do seu filho, basta você treinar ele pra ele te passar. Você como pai, com certeza vai ter esse objetivo e eu tenho esse objetivo. Sim. E aí cabe a nós criar algumas estratégias pra esses moleques não ser acomodados, cara. É, no meu caso, por que eu tenho certeza que eu tenho que ir essa hora? Com certeza, você não ia ter a roda de amigo que você tem. Sim. Se o seu pai e sua mãe fossem mais estruturados, quando chegavam os molequinhos que fumavam a maconha, a sua mãe identificava, falava assim, não, cara, eu não quero ser amigo desse moleque, não, vou trocar com moleque de colégio. Sim. Aí já mudou o seu ciclo social todo. Já mudou. Aí já mudou toda a realidade. É, sim. Então assim, não dá pra ter essa certeza, mas eu já tive essa insegurança do meu filho ser um vagabundo. E qual que é a sua estratégia? Treinar ele mesmo, dedicar atenção pra ele ali, ficar 100% de olho em relação às amizades, colocar ele pra ganhar o próprio dinheiro, pra administrar desde cedo. Por exemplo, meu pai, quando eu deixava a luz acesa, ele chegava e falava assim, ó, se as luzes ficarem acesas, se eles ficarem demorando demais no banheiro, com o chuveiro elétrico aí gastando energia, você acha que eu comprei a Selg? Brincava assim, né? Brincava, dava uma bronca. A Selg? Selg era a Enel de lá. Ah, tá. Companhia elétrica de Goiás, Selg. É, verdade. O meu problema é que se meu filho falar, ah, se eu falar pro meu filho, ah, você acha que eu sou sócio da Copé ou alguma coisa assim? Eu vou falar que eu sou, né? Porque eu sou acionista, né? Aí fudeu. Você acha que eu sou sócio da Sabesp? Eu sou. Boa. É boa. Mas aí, meu pai fala assim, se eu continuar assim, não vai ter pão de queijo no café da manhã. E aí a gente passava 15 dias só comendo pão francês. Sem pão de queijo. Ele cortava umas coisas que a gente gostava. O que que é isso? Ele tava instalando escassez, cara. Sim. Eu, quando eu tiver um filho, vou fazer diferente. Você não dá como meu filho falar, filho, você tá gastando energia toda, deixando o ar-condicionado ligado, o chuveiro, a luz. O negócio é o seguinte, se você deixar essas coisas desperdiçando energia, o papai não vai cortar nada. Só que, se você não deixar, tudo que você economizar de dinheiro, eu vou te dar. E a gente vai investir esse dinheiro, vai multiplicar. Ou a gente vai lá no parquinho que você quer, do pula-pula, do brincadeira. Vai trazer mais senso de merecimento do que descassez. Eu vou trazer senso de abundância. De abundância. O dinheiro da diversão tá aqui, ó, filho. O papai tem dinheiro. Só que se você desperdiçar ele com coisas inúteis, com a rede elétrica, que gastou a energia à toa, você vai perder aquilo que você já tem. E você vai perder essas brincadeiras. Agora, se você souber administrar dinheiro, vai multiplicar. A gente vai poder brincar do que você quiser. O que você quer fazer no final de semana? Isso. Então, você tem que desligar. Vamos criar uma estratégia aqui pra poder economizar energia? Pra poder fazer o dia da brincadeira sobrar? Vamos desligar todos os equipamentos stand-by? Sim. Vamos colocar timer nas luzes? Vamos colocar o celular pra se preparar às 18 horas e passar na casa pra poder desligar as luzes? E não sei o quê. Aí eu vou começar a fazer uma estratégia pra ele entender gestão de riqueza. Sim. E não instalar a escassez dele. Então, assim, não é uma crítica ao meu pai isso aqui. Ele pode até ver esse vídeo. pra me acompanhar nas redes sociais. Mas é um tipo de, talvez, de conhecimento que ele mandou bem, cara. Ele me educou ele não despertar dinheiro. Só que foi com viés da escassez. Eu vou com viés da abundância. Sim. Então, eu vou começar a trazer meu filho pros meus treinamentos. E o viés da abundância tem muito mais probabilidade de dar certo do que um viés da escassez. Total. E outra coisa que me tirou um peso, assim, eu pertei pro Pablo, meu sócio. Pablo, você tem quatro filhos. E se um virar isso, virar aquilo? Ele falou assim, cara, filho é igual investimento. Não pode dar certo a outros, não. Você tem que fazer tudo que você puder. Você tem que ter vários pra diversificar. Cara, mas eu ia falando. Algum vai explodir. Algum vai dar certo. Mas é, cara. É um investimento. Você vai investir tudo que você puder. Pode ser que um não vai tanto. Mas aí, tá tudo bem. Então, assim, prefiro acreditar que nós não íamos ser vagabundo, não. Ah, mano. É. Ia ser outro ciclo social. Você me trouxe uma nova perspectiva. Porque, na minha época, meus pais não me ensinaram nada sobre educação financeira. Meus pais não me ensinaram nada sobre empreendedorismo. Meus pais não me ensinaram nada sobre ciclos sociais que eu deveria me envolver ou não. Pô, eu com 15 anos, 16 anos, tava experimentando maconha, entendeu? Sabia que é foda falar sobre isso? Porque o brasileiro, ele tem uma cultura enraizada que se... sobre honrar pais. Você entendeu? Total. Eu tenho uma opinião diferente da maioria, talvez, sobre o que significa honrar os pais. A minha opinião é a seguinte. Quando um pai, uma mãe, tem um filho, o bem mais precioso que eles têm na vida é o filho. Pra mim, o significado de honrar pai e mãe é o bem mais precioso do pai e da mãe dar certo na vida. A partir do momento que você tem sucesso na sua vida, isso pra mim é honrar pai e mãe. ó, o legado deles deu certo. Então, você cresceu, você tem uma profissão, você é bem financeiramente, você é bem espiritualmente, você é bem psicologicamente, você teve filho. Isso pra mim é honrar. Todo o restante, tudo que vem de bônus, do, ah, vou dar uma casa pro meu pai, ah, vou dar um carro, ah, vou dar uma ajuda mensal, ah, vou dar um plano de saúde, isso é consequência do amor que você sente por eles. Isso não necessariamente significa que você tá honrando eles. Isso é a minha opinião. Só que o que que eu acho que a maioria dos brasileiros pensam? Honrar é você dar dinheiro. Ah, se você tá ganhando dinheiro, você tem que dar dinheiro pro seu pai, senão você não tá honrando seus pais. Entendeu? Entendi. E, às vezes, se você der dinheiro pro seu pai, você atrapalha seu pai. Sim. E aí que é o ponto da, essa relação ajudar o pai. Vê se você concorda com isso, escuta isso aí, se te ajuda de alguma forma, ou, acompanha o ponto de visão. Ajudar o pai, a mãe, é muito mais sobre a energia disso. Por exemplo, eu tenho muito mais grande que meus pais, e não é uma competição. Eu posso lá, ajudar minha mãe financeiramente, todo mês dar dinheiro pra ela, ou pro meu pai. Mas a grande questão é, eu tô fazendo isso porque é bom pra eles, ou eu tô fazendo isso pra me sentir melhor. Sim. Porque tem muita gente que pega o pai e a mãe, tira de uma fazendinha, daqueles que são felizes, tá pedindo do jeito que eles querem, mete numa casa de condomínio, numa AP, e aí o pai e a mãe ficam depressivos. Sim. Vai tá morando numa casona, tá com um carrão na galera, mas a pessoa, na cabeça dela, ela tá fazendo o bem pros pais, ela tá dando o melhor padrão de vida pros pais, que é o padrão de vida dele, mas o padrão de vida do pai e da mãe é estar na roça, cuidando dos bezerros, tirando leite cedo. Sim. Aí você mata seu pai e sua mãe investindo dinheiro neles, que não tem nada a ver. Sim. Então tem que tomar cuidado em relação a energia do que você tá fazendo. Você tá fazendo isso pra aparecer? Você tá fazendo isso pra poder ser bom pra você e você se sentir bem consigo mesmo? Ou você tá fazendo essa questão da ajuda financeira, se necessário ou não? Essa questão da gratificação, do bônus, dessa questão de presenteá-los, porque é bom pra eles. Então, é aí que tá o X da questão. É muito mais em relação a energia do dinheiro que tá saindo do seu bolso em relação aos seus pais e em relação à necessidade deles e se você vai fazer bem pra eles no contexto deles. Sim. E o rapaz e mãe, pra mim, é exatamente o que você falou com o adendo de aceitar eles e ver que eles são. Sim. Total. Tem que aceitar os seus pais e ver que eles são. A gente tem uma cabeça, ele tem outras. E se você quiser impor sua cabeça e seu padrão de vida pros seus pais, você pode matar seus pais. Sim. Você pode ser depressivo. Mesmo morando na casa e andando no carrão. Sim. Então, tem muito... Principalmente a gente do margem de tal que enriqueceu rápido e aí talvez não teve o pai e a mãe com grana e teve uma vida difícil, quer despertar dinheiro neles como uma forma de amor. Dependendo da forma que você faz, pode aí sufocar eles e ser pior pra eles. Eu tirei minha mãe do serviço dela. Eu não fiz isso, mas eu fiz. Cheguei ali e falei, mãe, não precisa trabalhar mais não. Ela, mas por causa do plano de saúde. Eu pago, não tem problema não. Aí todo mês eu vou lá e tudo um depósito, uma boa quantia, né? Conta minha mãe. Mesmo que meu pai tem uma grana, pra ela não trabalhar. Mas eu falei, senhora quer? Se a senhora quiser, eu vou fazer. Pede a licença do concurso da senhora. Aí senhora faz seis meses eu vou ficar depostando. Se a senhora quiser voltar, se a senhora volta. Talvez a senhora fique depressiva, se a senhora se sente inútil, talvez a senhora faça fazer nada. Agora se a senhora vai ficar feliz, eu banco. É a senhora que sabe, o que é bom pra senhora, eu tô topando. É, mas seu dia, mãe, graças a Deus que eu tenho a oportunidade de fazer isso. Sim. Pra mim vai ser esse quantia X a mais bem gasta da minha vida, todo mês. E se um dia eu não der conta, eu te falo, mas pela previsão só vou ficar mais rica a cada dia, mãe. Sim. E aí eu deixei ela escolher e ela fez o teste, gostou, quer voltar a trabalhar mais? E tá lá. Então acho que a energia do dinheiro é o importante. Tem um colega meu que passou por uma situação que é bem inusitada. Ele ganhou dinheiro muito rápido, margem digital, e aí ele deu cem mil reais pros pais dele. Só que o detalhe é que os pais sempre eram bons pais em relação à relação afetiva. Então amorosos, tratava bem o filho e tudo mais. E toda vez que ele ia fazer alguma coisa ele perguntava pro pai e pra mãe. Pai, mãe, o que você acha? Isso aqui você acha legal? Os pais opinavam. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Os pais opinavam. No final das contas às vezes ele fazia o que os pais falavam, às vezes fazia o que ele pensava. No final das contas deu bom. Começou a ganhar dinheiro, deu cem mil, aí perguntava, fazia exatamente a mesma coisa. Ele tinha dúvidas sobre algumas coisas e perguntava pro pai e pra mãe. Aí deu mais duzentos mil, aí depois deu mais duzentos mil de novo, depois deu mais trezentos mil. E o que ele começou a perceber? Quanto mais dinheiro ele tava dando pros pais dele, menos os pais tavam opinando na vida dele. E o que ele começou a sacar? Os pais tavam começando a ficar intimidados com o relacionamento com o relacionamento que eles tavam tendo com o filho porque eles tavam começando a olhar o filho como o provedor do lar. Então imagina, o pai e a mãe se sentem confortáveis de às vezes opinar na sua vida, falar, ó filho, eu não acho legal isso, eu não acho legal aqui e tal. Mas você começa a dar tanto dinheiro pros seus pais que trocou os papéis. Mas cuidado. O pai e a mãe ficam tipo, meu, será que eu vou falar alguma coisa pro meu filho? Ele ajuda tanta gente, deu carro, deu casa. Não, não vou falar nada, ele é o certo, ele que sabe, ele que manja, ele que é o inteligente, ele que é o bom. Aí você vai lá e você perde o pai e a mãe porque você começou a ser o provedor ali do negócio, você entendeu? Então é bem delicada essa questão, bem delicada essa questão. Bem delicada, bem delicada. Boa. Cara, da hora saber disso aí, viu? Eu ia comentar também sobre, você falou sobre transição, né? É, eu ia te perguntar se você saiu do advogado por mais porque você não estava bem e tal. Só fazer um xixi antes. Quer fazer um xixi break? Vai lá, xixi. Voltamos aqui do xixi break. Top. Terminamos nosso quadro aqui, o casos de família. Casos de família, velho. E, vamos lá. Falando de transição, você transicionou do advogado, né? Sim. Neste direito para o início de marketing digital. Por quê? Não estava feliz com o início de advogado? Se você for pegar se você for pegar a ordem cronológica do que aconteceu na minha vida, desde 2015, eu já estava na internet. E eu já tinha um público e tal, que me acompanhava. E as coisas aconteceram muito natural. Por quê? Quando eu criei meu cronograma para a OAB para passar no exame de ordem e que outras pessoas estavam passando com meu cronograma, comecei a vender isso e tudo mais, as pessoas começaram a falar assim, caraca, Carlos, você já vendeu x mil cronogramas, tem tantos alunos aprovados. O que você está fazendo? Como é que você vende isso? Comecei a receber muito feedback dessa forma. Quantos cronogramas você vendeu, você lembra? Boa pergunta. Acho que foram mais de 100 mil cronogramas que eu vendi. Uau. Mais de 100 mil. A galera perguntava, como é que você faz para vender isso? Na época não tinha gente vendendo cronograma. Pô, 2017, tinha poucas pessoas fazendo tráfego pago sobre isso na época, né? Ainda não era, não estava, estava começando ainda, eu acho isso, você sabe dizer ou não? 2017? Estava no começo, 2017? Estava. Estava no começo ainda, né? Tráfego pago bem no começo, bem no começo mesmo. E eu comecei a receber muito feedback, Carlos, eu quero aprender, aparecer um negócio patrocinado aqui para mim, comprei, gostei. Aí eu comecei a receber esse feedback da audiência, eu falei, ah, vocês querem que eu comece a falar um pouco sobre como que eu faço para vender esses cronogramas? Aí o pessoal, quero, 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 quero. Aí eu comecei a me posicionar um pouco sobre marketing digital, mas isso eu comecei a fazer porque o público pediu. Então, essa transição entre produtos jurídicos e depois marketing digital, por que que foi tão suave e foi tranquilo e foi fluido? Porque o público estava pedindo sobre isso. Então, a mesma galera que antes tinha sede por produtos jurídicos, quando eles começaram a ver o resultado disso dentro do marketing digital, esse mesmo público começou a querer entender como que eu fazia isso. Aí eu comecei a me posicionar mais. Só que, não foi algo que brilhou no meu coração falar sobre marketing digital. Eu fiz tanto que eu fiz isso por pouco tempo, não fiz por muito tempo. E quando eu comecei a falar sobre marketing digital, meu irmão gostava muito de falar sobre coisas da internet, Instagram, e a gente chegou até a ter um negócio junto, não sei se você está lembrado. Lembro. E o meu irmão era muito animado em falar sobre isso, gostava de falar sobre isso. E eu confundi um pouco o ânimo dele, o gosto dele, a paixão dele com o meu ânimo, com a minha paixão, com as coisas que eu gostava de falar. Só que nesse meio tempo eu ganhei cada vez mais dinheiro também por conta da escala, dos negócios e tudo mais. E eu comecei nesse meio tempo também a estudar sobre investimentos. E como eu sempre fui um cara que mostrei muita coisa para a audiência do que estava acontecendo nos bastidores, então quando eu comecei a estudar a prova B, quando eu comecei a montar meu cronograma, eu mostrei isso para a audiência, como que eu montei o cronograma, as análises que eu fiz na época, eu peguei 20, como eu não tinha dinheiro para fazer cursinho preparatório, eu peguei as 17 provas que tinham sido feitas na época, cada prova tinha 100 questões, então eu analisei mais de 1.700 questões e consegui identificar quais temas que mais caíam. Eu fiz exato a mesma coisa para poder passar no Enem, cara. Sério? Sério. Então, aí o que eu identifiquei? 60% dos temas das últimas 17 provas da OAB eram temas incomuns. E você só tinha que acertar 50% para ser aprovado. Aí qual foi a lógica? Eu falei assim, cara, se eu decorar esses 60% dos temas, que na época eram 120 temas, se eu decorar 120 temas, é certeza absoluta que eu passo na OAB, porque 120 temas correspondem a 60% da prova. Eu só preciso de 50%. Na verdade, tem margem até para eu errar. Aí foi assim que eu montei esse cronograma. Só que como eu sempre transpareci tudo para a audiência, as coisas foram se conectando. Quando eu comecei a fazer meus primeiros investimentos, eu também mostrei isso para a audiência. Tanto que na palestra que eu dei lá atrás, que eu dei esses dias aí, num evento, você vai fazer o evento da X-Girl, Boa. Mas pode falar, o evento da Q-Fi. É, o evento da Q-Fi? Não sabia. Pode falar. Tá. A gente quer abundante. Quando eu fiz no evento da Q-Fi, eu mostrei vídeo meu de 2017, falando, nossa, comecei a investir, estou indo lá conversar com amigos sobre investimentos, nossa, recebi meus primeiros dividendos. Normalmente, as pessoas não mostram. Meu primeiro dividendo foi R$271,00, entendeu? Mas normalmente, as pessoas não mostram resultados pequenos, assim, o pessoal, às vezes, tem um ego de querer esperar as coisas ficarem muito grandes. Você já estava documentando a sua vida, né? Eu só estava documentando a minha vida, é, entendeu? E aí, quando eu comecei a ter resultado no mercado de investimentos, porque eu comecei a investir o dinheiro que eu estava ganhando com marketing digital, aí a galera começou a ver que eu estava tendo um resultado também no mercado de investimentos. E aí, quando eu comecei, aí eu perguntei pro pessoal, pessoal, vocês querem que eu fale sobre isso? A mesma coisa que eu fiz quando eu estava vendendo cronograma para o AB e migrei para o nicho de marketing digital. Eu fiz a mesma coisa com o pessoal, vocês querem que eu fale sobre isso? Ah, quero, fala aí, explica. E quando eu comecei a explicar, aquilo ganhou meu coração. Falei, pô, eu gosto de falar sobre isso, isso é legal, isso aqui me agrada muito mais. E aí, eu comecei a me aprofundar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E aí, hoje eu me posiciono só nisso. Legal. O que você vê que é erro na hora de transicionar de nicho? Para quem não entende o que é transicionar de nicho, só para aterrissar. Nicho é o assunto que você está, é o nicho de mercado. Talvez você está no nicho da saúde, nicho das finanças, nicho de marketing digital, nicho automotivo. Então, nicho é o assunto ali, o macro. Ele passou em três nichos. Ele dava, vendia treinamento sobre cronograma de como passar no AB. Eu também tive umas técnicas muito massas de estudo. Talvez a gente pode até brincar de paralelo nisso aqui. Vai ajudar demais, porque eu sou muito bom nesse negócio de aprender. Eu aprendo rápido. Você também. Nicho, depois de marketing digital, é nicho de finanças. Ele foi em três nichos. É muito comum a galera na internet querer transicionar de nicho. O que você vê que são os três principais erros na hora de transicionar de nicho? Eu acho que depende da quantidade de audiência que você tem, sabia? Vamos lá. Porque, por exemplo, você que passou pelos nichos, me conta. Se você não tem muita audiência, você mudar de nicho quase não vai fazer diferença para ninguém. Tá bom. Agora, o que eu percebo? Às vezes você já tem uma audiência, sei lá, você tem 20 mil seguidores, 30 mil seguidores, 50 mil seguidores. Você quer mudar de nicho porque você quer e não porque a audiência quer. Por que para mim deu certo? Conciliou o que a audiência queria. Eu sempre pedi esse feedback para a galera. Conciliou o que a audiência queria com o que eu estava começando a despertar de interesse em querer ensinar. Então, a audiência estava querendo saber as minhas estratégias para vender OAB, minhas estratégias de margem digital. E aí, aquilo começou a me despertar curiosidade para ensinar. Comecei a ensinar. Comecei a ter resultado com investimentos. A galera começou a perguntar como que eu tinha esse resultado. A audiência começou a se interessar e aí eu comecei a me posicionar. Então, assim, se você quer ensinar sobre alguma coisa que você quer e a sua audiência não está preparada para isso, a probabilidade de dar certo é muito baixa. Porque tem gente que te segue só para aprender sobre margem digital. Se você do nada vir a casaca e quer falar sobre investimentos, quem está te seguindo vai falar foda-se, eu estou te seguindo por causa dos seus resultados de margem digital, não dos seus resultados de investimentos. Então, acho que a principal questão é essa, você saber o que o seu público quer escutar. no meu caso, eu tive, entre aspas, a sorte de coincidir o que o público queria com aquilo que eu estava começando a criar interesse e me posicionar. Entendeu? Entendi, perfeito. Faz sentido. Se o meu público não quisesse saber sobre investimentos depois que eu me posicionei com o margem digital, eu ia ter que criar outro perfil, começar do zero. Ou então falar, gente, quem tiver interesse ia vir uma pequena parcela. Entendeu? O que você acha que é o tom da comunicação na hora de mudar de nicho? O que tem que fazer ali? O tom da comunicação? É, o que você tem que falar? Como é que você deve comunicar essa audiência? Você fala, ó, vou virar aqui, quem quiser, para de me seguir, quem quiser continuar, continua. Você teve alguma estratégia para isso? Não teve? Foi... Eu sempre fui, você me conhece, a gente é amigo, eu sempre fui muito sincero com a minha audiência. Talvez tenha coisas que o excesso de sinceridade até prejudica um pouco a imagem, né? Ah, tem que ter mais polidez, falar menos besteira e tal. Mas esse excesso de sinceridade sempre me trouxe feedbacks muito honestos. Você entendeu? Então, até mesmo quando eu fiz a transição do quesito do marketing digital para o investimento, eu perguntava para a galera, meu, vocês querem que eu fale sobre investimento? Beleza, mas vocês querem que eu fale sobre ação? Vocês querem que eu fale sobre renda fixa? Vocês querem que eu fale sobre reserva de emergência? O que vocês querem que eu fale? Eu perguntava para a audiência e aí eu trazia para a audiência o que eles queriam ouvir e me aprofundava naquilo também. Então, isso me ajudou demais escutar. Se eu pudesse dar alguma dica, eu só consigo dar dica para quem tem audiência. Para quem não tem audiência, eu não consigo, porque quando eu fiz isso, eu já tinha audiência, né? Você é mestre em criar audiência também. É, a questão de criar audiência é autenticidade, talvez. Vamos por partes, vai lá. Vamos por partes. Isso é bom, isso é bom. O seu stories é muito engajado. Quantas pessoas fazem suas stories? Ah, uma média de 80 mil. Você tem quantos seguidores? 800 mil, 800 mil. 10%. 10%. Uau. Para mim, o que deu certo foi ser honesto com a audiência. Entendeu? Foi ser, colher a opinião deles em relação àquilo que eu estava fazendo e ir aonde mais as pessoas estavam falando, ó, isso aqui dá certo. Eu ia naquilo, eu escutava o pessoal. Eu até estava tendo uma conversa com o Vini Pietro esses dias, eu falei, cara, eu descobri uma forma de ter 10 mil social medias, porque às vezes ele perguntava para mim, Carlos, como é que você teve essa ideia desse conteúdo? Como é que você teve essa ideia de fazer esse reels? Porque às vezes eu faço uns reels que bombam. Por exemplo, eu fiz um último, aquele do empurrando dinheiro, sabe? Aquilo lá, eu postei, a galera pensa que foi ideia minha. Só que não foi ideia minha, aquilo foi ideia de seguidor. O seguidor mandou para mim, Carlos, olha essa trend. Pô, ia ficar hilário se você fizesse uma trend assim com dinheiro. Aí eu falei, porra, top. Aí como é que foi a ideia, o que eu falei com o Vini sobre ter 10 mil social medias sem pagar nada, sem gastar um real? Se você está atento diariamente ao feedback dos seus seguidores, fica muito mais fácil crescer em rede social. Muito mais fácil. Boa. Você entendeu? Dá para ver que está no seu DNA escutar a audiência. Sim. Você responde todos os directs ali? Eu respondo dando coraçãozinho, isso eu faço sempre. Agora, às vezes, responder eu faço só... Você lê tudo? Lê quase tudo. Quase tudo. Quase tudo. Você passa um tempo maior do seu dia... Passo um tempo considerável do meu dia lendo os directs da galera. E grande parte do seu resultado vem disso, tem essa aproximação com o público. Total, total. Eu já tentei delegar. Você delega? Isso? Eu vejo também. Eu já tentei delegar. Só que eu não dou nem coração não. Gente, desculpa, eu vou passar da coração para vocês. Pô, da coração é dar dois toques, É só tic-tic. Só da coração. Cara, eu sou muito ruim com respostas, até no meu WhatsApp mesmo, mas eu vou... Não, coração para você. Eu já tentei delegar, mas fica difícil, porque... Pô, eu estou na internet desde 2015, fazem oito anos, eu criei um feeling muito bom sobre quem eu sou, sobre a imagem que eu quero passar, sobre as coisas que eu acho engraçadas, coisas que eu gosto de falar. Então é difícil você treinar uma pessoa dessa forma. Tem gente que consegue, eu não consegui ainda. Talvez nem tenha a pretensão de um dia delegar, porque os melhores vídeos que eu já fiz na internet, acredite se quiser, 90% das ideias não foram minhas. Você incentiva a galera a mandar ou você nem fala? Não, eu falo com o pessoal, o pessoal... É que assim... Quando alguém manda, você fala, ó, fiz esse vídeo porque a ideia foi de fulano de tal, aí isso... Não sei se você faz, mas se você fizer, eu nunca vi você fazendo. Não, eu nunca fiz. Vai fomentar as pessoas a mandar ideia, entendeu? Não faço, entendi, entendi. Você tem alguma fomentação de mandar ideia ou surge pro natural? Natural. Natural. Tipo, é uma... Por exemplo, eu já fiz vários vídeos com dinheiro, o pessoal vê qualquer coisa resultado desse vídeo com dinheiro? Dá. Dá bastante audiência. Só que é aquilo, o Yeser ensina bastante isso, né? Não é só você atrair as pessoas pro seu perfil, as pessoas têm que chegar no seu perfil e entender a comunicação que você quer passar, aquilo que você quer ensinar. Então, tem muito vídeo brincadeiras no meu perfil, só que também tem muito vídeo sério, vídeo técnico, vídeo ensinando, vídeo que se as pessoas colocarem em prática já começa a ter micro resultado em diferentes segmentos dentro da área de investimentos. Então, a pessoa fala, pô, esse cara tá fazendo essa brincadeira porque ele tem dinheiro hoje, mas quando eu tiver dinheiro igual ele tem, talvez eu também faça a mesma coisa, sabia? Mas o que ele fez? Deixa eu ver se ele ensina a fazer alguma coisa próxima disso. Aí ele vai lá e encontra os vídeos mais sérios, aí o cara vai lá e segue de forma orgânica. Você demorou quanto tempo pra ficar bom em finanças, assim? Entender sobre o dinheiro? É, porque você não teve o exemplo em casa. Sim. Você não tinha grana. Sim. Esse foi o seu primeiro investimento em 2017, você falou. 2017. Quanto tempo você acha que você ficou bom, assim, estudando e aplicando? Obviamente. Nós estamos em 2023, então 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tem 5 ou 6 anos, dependendo de quando você começou. É que o que é bom pra mim nem sempre vai ser bom pros outros, né? O bom é subjetivo. Pô, mas eu vou ser mais específico então. Assim, uma pessoa que, de fato, tem inteligência financeira, que não mete pé pela mão, que é o que faz a pessoa se endividar? Ela não tem inteligência financeira. Sim. A partir de quando? Porque você ganhou dinheiro rápido. Sim. Quando a gente ganha muito dinheiro e ganha dinheiro rápido, a gente não precisa ser tão bom com dinheiro, porque o dinheiro é suficiente pra fazer muita coisa. Até é burrada, entendeu? Sim. O dinheiro aceita é burrada. É tipo empresa. Empresa que tem mais lucro de 50%, aceita a cagada. Sim. Empresa que tem mais lucro de 1%, não aceita a cagada. Porque se der uma cagada, a empresa não vai ter lucro no ano inteiro. Sim. Então quando você ganha muita grana, você ainda aceita umas cagadinhas. Sim. Quando que você parou de fazer essa cagada? Quando que você... Quando que você falou, não, pô, realmente eu domino aqui em finanças, eu posso ensinar pra galera. Quanto tempo você viu que você ficou bom nisso? Cara, acredito que eu fiz meu primeiro milhão em 2019, eu já tava bem seguro do que eu tava fazendo ali. Dois anos. Dois anos. Dois anos. Então em dois anos qualquer pessoa que tá assistindo aqui a gente, se se dedicar, pode ficar bom. Então, aí talvez o pessoal acabe achando que é muito tempo. Talvez as pessoas pensem que isso é muito tempo. Mas eu costumo dizer que é um assunto que você vai ter que estudar o resto da vida. Queria ou não, não tem pra onde correr, você entendeu? Eu fiz uma brincadeira lá na palestra que eu mostrei como qualquer pessoa pode ficar milionária, certeza absoluta, com 300 reais por mês. Qualquer pessoa pode ficar milionária. Te dou certeza absoluta que qualquer pessoa que tem 300 reais por mês pode ficar milionária. Como? Aí eu mostrei lá um gráfico de investimento aonde se tiver rendendo pelo menos 1% ao mês. Hoje renda fixa faz isso. 1% ao mês pelo aplicações mensais. Começando com zero, aplicações mensais de 300 reais pelo período de 360 meses, 30 anos, o resultado final disso vira 1 milhão e 48 mil reais. Sendo que o quanto foi aportado foi 108 mil reais. 30 anos pra você ficar milionário. Aí a pessoa vai virar pra mim e vai falar assim, ah, mas em 30 anos é muito tempo, né? Nossa, eu não vou querer esperar 30 anos pra ficar milionário. Só que a pessoa não entende que se passar 30 anos e a pessoa só consegue fazer um aporte de 300 reais por mês, foram várias outras coisas que deu errado na vida dela, não foram os investimentos. Uau, é verdade. Não é verdade? Ela tem que conseguir subir o aporte dela, né? Passou 30 anos na sua vida, você não conseguiu investir mais de 300 reais por mês, não foi um investimento que deu errado na sua vida, foi muitas outras coisas que deram errada. Muito bom. Você entendeu? Agora, a gente tem que pensar também o seguinte, 30 anos vai passar você querendo ou não. Não tem como falar, ah, eu não vou fazer isso porque vai demorar 30 anos. Amigo, sinto me informar, 30 anos vai passar você querendo ou não. A questão é como que você quer estar lá quando passar esses 30 anos. Foi aportado 108 mil para virar 1 milhão e 48. Imagina se o cara tivesse aportado 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, imagina quanto que não estaria essa parada. Pelos meus cálculos, meus cálculos, se eu continuar exatamente na mesma intensidade que eu estou hoje, com 56 anos, por conta dos juros compostos, eu estou bilionário se eu estiver na mesma intensidade que eu estou hoje. Hoje eu tenho 28 anos. É normal dizer que até os 40 é que chega o auge de um homem. Com quantos anos, então? 56. Mas mais 28. Então. 28, 28. Sim. Isso. Exatamente. Eu estou com 28 anos hoje. Dá para acelerar ou não dá para acelerar? Dá para acelerar muito. Se eu continuar na mesma intensidade com 56, eu estou bilionário. Então, assim, as pessoas, elas, elas não pensam no futuro. Elas querem a parada agora. A palestra que eu montei para a Qify foi exatamente sobre o que fazer com dinheiro depois que ganha com margem digital. Porque eu vejo uma porrada de gente ganhar dinheiro com lançamento, faz lançamento, deu 500 mil reais. O cara pega 500 mil reais, compra um Mustang de 350 mil reais para fazer mídia, mostrar que está prosperando e aí não dá o retorno que ele queria, não consegue a mesma escala no próximo lançamento, aí tem que vender um Mustang da desvalorização, o cara começa a entrar em pânico, enfim. Não sabe o que fazer com dinheiro. Então, estudar investimentos, por mais que eu fale aqui para você, ah, demorou dois anos para eu ficar seguro do que eu estava falando. Isso é inevitável, tem que ser estudado de qualquer jeito. Tá, se fosse para poder pôr cinco pilares aí, três pilares do investidor que ele não pode errar, que ele tem que seguir a risca, que é um princípio que hoje você vai responder isso, daqui a 200 anos quando estiver rolando outro podcast de finanças vai ser a mesma resposta. Sim. Se você pegar lá em provérbios escrito dois mil anos atrás também tem a mesma coisa, tipo um princípio atemporal das finanças, o que seria aí? Eu não consigo afirmar para você que daqui a 20 anos eu vou dar as mesmas respostas. Não você, mas um princípio de finanças que não vai mudar, tipo, dois mais dois sempre vai ser quatro, cara. Tá, mas eu começaria com a ideia de primeiro entender e respeitar o seu perfil de investidor. Isso é extremamente importante. As pessoas não entendem nem o que é perfil de investidor e saem atropelando os assuntos, acreditando que, ah, o Carlos tem 90% dos investimentos dele em renda variável, mas às vezes renda variável não é para você, cara. Você entendeu? Você tem uma versão a risco que te tira o sono. Cara, eu vou melhorar a minha pergunta, tá? Tá. Vou ficar melhor para o público mesmo. Tá. O princípio por trás disso que você está falando é invista somente no que você conheça. Isso. É isso, né? Isso. Então vamos no princípio mesmo. Tipo aquelas cinco leis do dinheiro do homem mais rico da Babilônia. Sim. Para quem está escutando aqui poder evoluir nisso. Vou até trazer uns dados que eu estou aqui no Google para você poder ver. A renda mensal média de quem está entre os 5% mais ricos do Brasil é de 10.313. Ou seja, 95% da população brasileira não ganha nem 10 mil por mês. Sim. O que para 95% é muito dinheiro, hoje para nós não é. E já foi meu sonho ganhar 10 mil. Você teve o sonho de ganhar 10 mil? Já. Quando eu entrei na faculdade meu sonho era ganhar 10 mil. Eu queria virar advogado e ganhar 5 mil. Quando eu entrei na faculdade de engenharia eu queria ganhar 10 mil. Era meu sonho. Eu achava que 10 mil era o alto do Borogodó. Dá para financiar carro, alugar uma casa, financiar carro. Exato. Agora, o corte para você estar nos 1% mais ricos do Brasil é você ter uma renda de 28 mil reais por mês. 28 mil? É, se você tiver mais de 28 mil reais por mês você está entre os 1% mais ricos do Brasil. Nossa, triste, hein? Triste. Tá louco. Não, calma. Triste assim, calma. Não, eu acho triste, velho. Eu também acho triste. Só que quem está escutando ouvindo a gente falando que 28 mil reais por mês é pouco, vai querer dar um tiro na nossa cara. Não, então que dê um tiro. Eu amo. É pouco, velho. não, não. Porra, tá maluco? Paga nenhum aluguel da minha casa. Tô zoando. É a questão do termostato financeiro. Sim, sim. Talvez para quem está estudando 28 mil é a vida. Mas é só 1% da população que ganha. É muito pouco a disposição de riqueza no Brasil. Ela é muito falha. Não pela culpa do país em si, mas pela culpa do brasileiro. Sim. Pela falta de inteligência financeira mesmo, que é o que eu quero que você passa aqui agora. A base do pirâmide é relativamente homogênea. 90% dos brasileiros têm renda inferior a 3.5 mil reais por mês. Sim. 90% ganha menos de 3.500. Sim. 70% ganha até dois salários mínimos. Ou seja, 1.871. Para um salário mínimo de 998 reais em 2019. Essa pesquisa de 2021 está na UOL, tá? Tá. Cara, então vamos lá. 3 princípios. Vamos melhorar o Brasil. Vamos mudar essa estatística aqui. Consegui entender a sua ideia. 3 princípios. Primeiro, guardar 10% de tudo que você ganha. Isso é irrefutável. Não é negociável. Segundo, você precisa aumentar a sua capacidade de ganhar dinheiro. Independente do tempo que passe. Boa. Não importa. Você está ganhando 10 mil reais, 100 mil reais, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão. Isso precisa estar sendo estimulado constantemente. Todos os anos. Aumentar a sua capacidade de ganhar dinheiro. Boa. E a terceira, investir naquilo que você conhece. Se fosse para dar esses 3 princípios, esses 3 princípios. Eu guardo para quê? Você guarda para se pagar. O que é isso? Me explica. Explica para o meu povo. Explica para o meu povo da MPCash. Vamos pagar o quê? Eu vou emitir um boleto para mim mesmo e vamos pagar? Qual é o padrão comportamental das pessoas que não conseguem enriquecer? Elas ganham dinheiro, elas gastam, e elas tentam investir o que sobrou quando elas começam a estudar sobre finanças. Elas ganham, gastam e tentam investir o que sobrou. Na minha opinião, na minha experiência, até mesmo com os meus alunos, qual é o padrão de uma pessoa verdadeiramente rica? Ela ganha o dinheiro, ela investe e depois gasta o que sobrou. Evidente que para você investir antes de você gastar o que sobrou, você precisa de organização, disciplina e planejamento. Se você não fizer essas 3 coisas, você não consegue investir antes de gastar o restante. Só que, quando eu falo se pagar, a partir do momento que você ganha, gasta e investe, você está dando prioridade a pagar os outros do que pagar a si mesmo. Guardar os 10% é inverter as duas últimas ordens. Ganhar, investir, se está se pagando e depois gastar o que sobrou. Então, isso para mim é se pagar. As pessoas, principalmente o brasileiro, eu vejo, quando eu comecei a estudar um pouco sobre investimentos lá nos Estados Unidos, eu não vi muito disso. Aqui no Brasil, eu vejo muito. A galera tem um medo absurdo de dívida. A galera tem um medo absurdo de ter alguém cobrando alguma coisa. Então, eles dão muita prioridade em querer pagar as outras pessoas do que guardar um pouquinho para fazer isso multiplicando cada vez mais. Entendeu? Então, esses 10% é para isso. Tem que ter sempre. Boa, boa. Gostei. Faz sentido ou não? Faz sentido total, cara. Faz sentido total. o segundo ponto que você trouxe foi... Aumentar a capacidade de ganhar dinheiro. Aumentar a capacidade de ganhar dinheiro. Isso. O que você recomenda para as pessoas aumentarem a capacidade de ganhar dinheiro? Sigam o Marcos Paulo, o Pablo Marçal. Não, é uma boa. É uma boa. É uma excelente, inclusive. Inclusive, eu tenho um livro que chama Como Fazer Um Milhão de Reis Antes dos 20 Anos. Top. Vou deixar o link aqui na descrição para você poder pegar lá na Amazon e tal. E o livro é simplesmente sobre isso. Somente sobre princípios de enriquecimento. Top. Dando um adendo, e o Carlos vai responder a pergunta, eu estou aqui para te entrevistar, eu quero falar o menos possível aqui. Não, pode falar bastante que eu estou aprendendo aqui. Mas é... Tipo assim, para você poder entender. Vamos falar sobre crenças de dinheiro e tudo mais, que eu amo esse assunto e ajuda muito na Outa Ponta. Já estive na Outa Ponta também. Sim. Eu tive alguns livros que mudaram a minha realidade. É... Todo mundo consegue aprender aqui um português. Tem a ciência, a língua portuguesa. Tem um livro lá da FTD, você pega e lê, aprende sujeito, predicado. porcentuação, proparoxítona, monocí... é... proparoxítona, paroxítona, e mono... como é que é? Você quer bom de português? Você quer advogado? Vou lembrar. Oxítona, paparoxítona, oxítona. Oxítona, proparoxítona. Paroxítona. Ah, tá vendo? Para você ficar rico, você não precisa ser tão inteligente. Não precisa. Muito bom. Mas tem, todo mundo aprendeu isso, entendeu? Sim, sim, sim. Beleza. Eu não aprendi isso, então eu teria respondido, cara. A gente aprende um monte de coisa, a gente tem a ciência, língua portuguesa, tem a ciência física, tem a ciência matemática, tem a ciência geografia. E também existe a ciência da riqueza. A questão é que ninguém te ensina ela, mas ela existe. Poucos são as pessoas que conseguem juntar as peças do quebra-cabeça e aprender a ciência da riqueza meio que sozinha. Lê um livro, pega uma coisa, lê outro livro, lê outro livro, conversa com alguém que é próximo, pega essa peça. Você vai juntando o seu próprio quebra-cabeça e lá com seus 30, 40, 50, 60 atinge uma certa riqueza, independência financeira. Só que se isso fosse ensinado desde a base, e aí que está o erro, vários conseguiriam acessar a riqueza, porque existe uma ciência para ficar rico. E quando eu te pergunto os princípios, isso é a ciência de ficar rico. É uma das partes delas. Vamos lá, quem que deveria ensinar a gente a ficar rico? Quem que deveria? Primeira pessoa. Nossos pais. Nossos pais. Mas a maior parte vê o pai brigando com a mãe por causa de dinheiro. Sim. Ou se não vê o pai, vê um tio brigando com um primo. Sim. Por causa de grana. E aí acha que dinheiro traz briga. Ou entre pais, ou entre tios, ou entre familiares. Aí ele associa que dinheiro traz briga. Sim. Dinheiro é coisa ruim. Dinheiro é coisa ruim. Aí o pai sai para trabalhar, não, o papai vai trabalhar, vai ganhar dinheiro. Aí ele fica com a criança, aí dinheiro faz meu pai ficar longe de mim. Sim. Não tem ninguém para brincar, não sou amado. Beleza. Quem que é a segunda entidade que vai ensinar a ganhar dinheiro? Se não for os pais? Os professores da escola, talvez? Os professores da escola. Aí você pega os professores da escola, você não tem nenhuma aula de finanças na escola. Sim. A gente alimenta todo dia, não tem aula de nutrição na escola. A gente mexe com o dinheiro a vida inteira, todo dia compra, vende, troca e não tem aula de finanças pessoais na escola. Então o sistema educacional, seus professores, a maior parte deles estão endividados. Porque 70% dos brasileiros estão endividados. Eles fazem parte do 70%. Sim. O professor é tudo muito, a maior parte deles é mal pago. Chega no ensino médio, ele não te prepara para o mercado de trabalho, nem para fazer dinheiro, te prepara para poder entrar na faculdade. Na faculdade. A maior parte do ensinamento não tem também. Só se você for fazer economia ou administração, o resto não tem, a maior parte dos cursos não tem. O cara aprende a ser médico, o cara aprende a ganhar dinheiro. O cara aprende a ser dentista, o cara aprende a ganhar dinheiro. Então o pai e a mãe não ensinou, a escola não ensinou, tinha instalar uma mentalidade de escassez forte, a faculdade também. Aí você chega na igreja, é mais fácil um rico passar por uma fenda de uma agulha, é mais fácil um camelo passar por uma fenda de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Dependendo da igreja, também o dinheiro é motivo para você não entrar no reino dos céus. Depende do jeito que é te posto isso. Então a maior parte das igrejas também não trazem essa mentalidade de abundância em relação ao dinheiro. Aí você não aprende em casa, não aprende na escola, não aprende na faculdade, não aprende na igreja. Aí a quinta pessoa que eu podia te ensinar é o Estado. O Estado, quando muito, lança uma campanha brilhante que é Poupa Ansudos da Caixa. Meu Deus. Ele não te ensina a investir. Sim. Ele te ensina a poupar. De novo, mentalidade de escassez em vez de mentalidade de abundância. Então quando eu vejo aqui que 90% dos brasileiros ganham menos de 3.500 reais por mês, não me assusta. Porque esse é o programa que foi feito. Todo mundo foi programado para ser pobre. O sistema criado, né? É. Não sei se teve uma pessoa que falou, é o programa e o sistema. Mas o jeito que foi desenhado, seus pais, a escola, a faculdade, o Estado, a igreja, a religião como um todo. Não todos, né? Nem todas que eu estou falando. Mas a maior parte de programa é errado. É por isso que esse número é absurdo. Sim. O fruto está aí. O resultado está aí. E é por isso que eu quero aprofundar esse tema com você. Para a gente poder mudar essa estatística aqui. E trazer esses princípios. Mas existe a ciência da riqueza. E a ciência da riqueza é um princípio que a gente está falando agora. A ciência da riqueza, dependendo do nicho que você está ou do mercado que você está, muda alguns ingredientes. Mas os princípios vão ser sempre os mesmos. Que é, mentalidade de rico, primeiro se paga. Ele gasta menos do que ele ganha. Mentalidade de pobre. Gasta tudo e se endivida para o próximo mês. Mentalidade de rico. Termostato financeiro. Se ele ganha cinco, ele gasta quatro. Se ele passa a ganhar sete, ele vai gastar quatro e meio. Sim. O pobre, se ele ganha cinco, ele gasta seis. Se ele passa a ganhar dez, ele gasta doze. Sim. Então, vamos pegar esses hábitos de rico, hábitos de pobre. Vamos pegar essa mentalidade para a gente poder entregar esses ingredientes, esses princípios, essas formas da ciência da riqueza que já existe para o nosso público aqui. O pobre, quando ganha dez mil reais por mês e tem um cartão de crédito de quinze mil reais, sabe qual que é o salário dele? Sim, vinte e cinco. Vinte e cinco. Eu sei, é vinte e cinco. Ai, que merda. E como é que a gente muda isso na cabeça dele? Como dois professores aqui. Eu não falo de finanças no meu Instagram o tempo todo, mas eu tenho livros sobre isso e abordo muito esse assunto. Como é que a gente muda essa estatística? Vai lá. Como a gente pode começar a mudar? É, vai. Primeira coisa, se pagar dez por cento todo mês. Segunda coisa, aumentar a sua capacidade de fazer dinheiro. Porque o que você falou é brilhante. Se você aportar três reais por mês em trinta anos, você vai ter um milhão. Sim. Aí a pessoa fala, ah, mas trinta anos demora muito tempo. Aí você vai dar um questionamento genial. Mas porra, você vai ficar trinta anos só com trezentos reais? Não é o investimento que deu errado. Eu sei que deu errado na vida, você não vai conseguir aumentar a sua capacidade de fazer dinheiro, de aporte. Então, como aumentar a capacidade de fazer dinheiro? Como que você aumentou a sua? É simples. Conhecimento multidisciplinar. Boa. Entender que, por exemplo, quando eu estava na faculdade, comecei a perceber que tinha advogado que ganhava muito dinheiro e tinha advogado que ganhava dois, três mil reais por mês. Não ganhava quase nada. O que que diferenciava os advogados que ganhavam muito dinheiro e os advogados que ganhavam pouco dinheiro? Eu percebi que a maioria dos advogados que ganhavam muito dinheiro, a maioria deles tinha menos conhecimento técnico sobre direito do que os caras que ganhavam pouco dinheiro. Por quê? Porque a maioria dos advogados que ganhavam muito dinheiro sabia de oratória, sabia de comunicação, sabia de comportamento PNL, sabia de marketing, sabia de N coisas que complementavam a postura daquele advogado para atrair mais clientes e clientes que pagavam mais. Então, assim, nem sempre, às vezes, você vai começar a estudar sobre marketing digital. Vamos supor que é o público que a gente deve estar conversando aqui majoritariamente. Só estudar sobre marketing digital de forma específica vai ser o que vai fazer você ter sucesso na sua carreira dentro do seu nicho? Talvez sim, talvez não. Mas se você começar a estudar sobre comunicação, sobre oratória, sobre o próprio marketing, se você começar a estudar sobre finanças, coisas que se complementam e que fecham o ciclo da prosperidade, eu acho que aí entra no que eu falei, conhecimento multidisciplinar. Eu acredito que você tenha uma chance maior de conseguir ter sucesso. Boa. Eu vou dar um nome para você aí de compre competências. Compre competências. É esse. Tem que passar a comprar competências. Geralmente, você só tem uma competência. Eu sou engenheiro. Como é que mais você sabe fazer? Não, você faz conta. Não sabe atender um cliente, não. Não sabe subir uma campanha, não. Não sabe fazer um stories, não. Não sabe fazer um fechamento, não. Não sabe bater numa porta atrás de um cliente, não. Não sabe fazer a prospecção, então você vai ser pobre. Sim. Então, você tem que comprar competências. E quais são as competências universais que vão te ajudar a enriquecer? Vender, comprar e para conseguir fazer isso é comunicação. Qual que é a competência do século XXI que engloba tudo isso? Marketing digital. Total. Que é vender e comprar pela internet. Vender serviço e comprar leads. Sim. Comprar clientes, Você sabe que eu tive uma conversa muito parecida com um aluno do MIV que tem muito dinheiro. E ele falou assim para mim, Ah, Carlos, eu não tenho tempo para estudar sobre investimentos, eu deixo tudo na mão do meu assessor. Aí eu virei para ele e falei o seguinte, Cara, sabe qual é o problema de você deixar o dinheiro na mão do assessor? Acessor de investimento normalmente é um corretor de valores mobiliários. Corretor de valores mobiliários ganha dinheiro com corretagem, assim como o corretor de imóveis. Vão ter produtos que ele vai receber 10% de comissão, vão ter produtos que ele vai receber 1% de comissão. Se você não entender minimamente sobre investimentos, minimamente, você acaba perdendo a possibilidade de questionar certos produtos. Entendeu? Então assim, quando eu vou, eu tenho um sócio chamado Cris que me ajuda no lançamento. Muitas das coisas que ele aplica nos nossos lançamentos, eu entendo o básico. Mas para quê? Para poder questionar. Para tudo na vida, eu levo essa filosofia. se eu vou treinar, ter um personal na academia, eu entendo o básico de educação física. Se eu vou fazer um lançamento, eu entendo um básico de marketing digital. Por que você tem que entender um pouquinho de tudo para você conseguir questionar as coisas que estão acontecendo? E aí você vai se aprofundando quanto mais você questiona, mais você vai entendendo aquilo como funciona. Porque se você não aprende, não tem esse conhecimento das coisas que estão no seu dia a dia, que estão acontecendo ali com você, você fica 100% refém das outras pessoas. Eu, particularmente, não gosto de ficar refém das outras pessoas dessa forma. Então, eu busco entender sempre um pouquinho de cada coisa para conseguir me posicionar. Perfeito. Amei isso aí. É isso aí. Nós vivemos na era do capitalismo intelectual. O que você tem no bolso depende do que você tem na mente. Sim. Então, se você quer ter mais dinheiro, mais posses, mais casas, mais carros, o difícil não é ter mais. O ter é uma consequência do ser. Então, para você ter mais, você tem que ser mais. Sim. A pergunta, né? Como eu compro aquilo? Como eu faço esse dinheiro? A pergunta certa é quem eu tenho que me tornar para desenvolver a capacidade de um dia falar como? Quanto que é? Ah, é? Então, me passa o Pix. Vou pagar agora. O que você tem é consequente de quem você é. Vivemos na era do capitalismo intelectual. Se você tem pouco no bolso, é porque você tem pouco na mente. E hoje em dia, com a era da informação, disponibilidade de informação, só não tem dinheiro quem realmente... Ele não é. Ele não é. É porque quando você está travado, você não sabe que você está travado. Entendi. É tipo uma mulher que apanha do cara. Tem gente que fala, eu não falo. Ah, apanha porque quer. É só sair de casa. Porra, mano. É só sair de casa mesmo. Mas como a pessoa está dentro do furacão, não consegue ver que ela está dentro do furacão. Está num abuso psicológico absurdo que a pessoa não entende. É um problema. Então, em tese, é pobre quem quer. Em tese, entre aspas, uma era de informação que a gente tem. Sim. Porque quando a pessoa está dentro do buraco, ela não consegue ver os erros dela. Sim. E isso tudo acontece no inconsciente. Gastar mais do que ganha é inconsciente. Mas eu acho que dá para afirmar mais essa frase de é pobre quem quer a partir do momento que o cara está inscrito no canal como o seu, segue pessoas como você e tem as referências que você indica durante todo esse tempo que você está na internet. Porque eu realmente acredito naquilo que você falou. A pessoa não sabe que ela está naquela espiral. Mas ela não tem nem alguém falando para ela como abrir os olhos. E você está aqui, batendo como abrir o olho, o que a pessoa tem que mudar, como ela vai mudar, o que ela tem que colocar em prática. Você trouxe aqui N pessoas. Tiago Brunet, Bettina, João Klepper, enfim, N pessoas que são inteligentíssimas, que muitas das vezes também vieram de bases extremamente humildes e que chegaram lá. A pessoa vendo tudo isso, se a pessoa ainda não está pelo menos no caminho para enriquecer, eu acredito que é... Burrice. Burrice mesmo. Estou errado ou estou certo? Uma parte de mim grita para falar, eu concordo. Mas outra parte de mim sabe que não é assim. e vou te dar um exemplo que você vai entender. E eu acredito que você fala assim, porra, mano, eu entendi isso. Uma pessoa que usa cigarro, o que bebe e a alcoólatra, ela sabe que o álcool faz mal. Sim. Mas ela continua fumando cigarro e bebendo álcool. Essa pessoa é burra. Não, eu estou falando sério. Essa é a concepção que eu tenho. Ela é... Essa pessoa é burra. Para mim, essa pessoa é burra. Que o cérebro funciona de uma forma que ela entra num feedback de resposta e para ela curar esse feedback de resposta quando falta ali a dopamina, é só entrando no vício de novo. E por isso que as pessoas são viciadas. E aí, é como se todo viciado fosse burro. Só que é fisiológico isso dentro da cabeça. Então, quem está escutando do outro lado, por um lado, me dá vontade de gritar. É burrice isso. Sim. Talvez até é. Mas por outro lado, o cérebro funciona de uma maneira que ela está viciada. O que é o vício no alcoolismo? O cara não se encontra. Aí ele bebe para entrar em fuga. Quando ele bebe para entrar em fuga, ele tem uma dose de neurotransmissor no cérebro. Aí ele fica bem. Só que a própria droga, o próprio álcool, é depressor do sistema nervoso central. Aí ele fica mal. Só que qual é a forma que ele sabe que ele fica bem? Bebendo. Aí ele bebe para ter pico de neurotransmissor e ficar bem. Só que a própria quantidade de álcool faz ele ficar mal. Aí ele tem que beber. Ele fica nesse ciclo preso. Aí o cara que te segue e está escutando tudo isso e não coloca em prática... É, cara. É burro, velho. É burro, mas é como se todo cracudo fosse burro, mano. Entendeu? Ah, eu penso dessa forma. Não, é foda. Me dá vontade de falar isso. E por um viés, é burrice. Mas por outro viés, é químico e fisiológico. É foda tirar alguém do vício, saca? Sim. Você tem clínica de reabilitação e tal. Sim. Tem gente que é viciada em gastar, tem gente que é viciada em ser pobre. Olha que loucura. Sim. É uma questão de tanto de coisa que acontece no inconsciente. Por isso que a solução é o desenvolvimento pessoal. Que quando ela vai tirando várias camadas da visão, ela vai vencer nisso. Aí fala, porra, eu era burro. Aí para. Sim. Isso é louco. É uma discussão massa isso, saca? Dá vontade de falar, porra, você é burro, irmão. Mas é o cérebro, é fisiológico. Aí é um ciclo vicioso. Mas não é burrice. Aí não sei o quê. Aí... Eu sou adepto da ideia que isso aí tudo é justificável a partir do momento que o cara não tem acesso a informações específicas. Para mim, a pessoa está aqui, está no seu canal, está lendo, está ouvindo exatamente como é o processo. Se quando ela está no processo, ela não lembra disso que você acabou de falar, para mim, é sinal de desinteligência. Entendeu? Porque, por exemplo... É, é sinal de desinteligência. Entendeu? Faz sentido? Faz sentido. Mas se ela escuta que volta para um ambiente ruim, já contamina. Já contamina. Então, a inteligência tem que ser em quebrar o ciclo, em quebrar as amizades, em quebrar o ambiente ruim. Sim. O cara quer vencer o alcoolismo, ele não pode vencer o alcoolismo se é dono de um bar. Ele nunca vai vencer o alcoolismo porque ele está todo dia inteiro com a fenda da droga. Antes eu bebia muito. Não sei se você chegou a lembrar da época que eu ia em festa, um monte de coisa quando eu era solteiro. Eu bebia demais, bebia demais. A gente chegou em algumas poucas festas juntos. Aí eu... Eu te ajudei em uma festa que você ficou chapadão, amigo. É verdade. Lá em Tulum? Lá em Cancun. Cuidei de você. Não foi Cancun, foi Tulum. Foi Tulum, é. Do lado de Cancun. É, do lado de Cancun. Te ajudei naquela festa, amigo. Foi. Na época que eu... Ainda bem que tinha um amigo ali, o motor da rodada, né? Para administrar a situação e tal. Nossa, que triste a situação. Você mudaria o seu passado se eu pudesse voltar? Mudaria não. Foi top. Eu também não mudaria o meu não. Foi top, cara. Cara, eu acho o seguinte, se eu não tivesse passado pelas coisas que eu passei, não tem como a gente adivinhar o futuro, né? Não dá para prever o futuro. Mas eu acredito que talvez eu ficasse com vontade de fazer as coisas que eu já fiz em outros momentos. Cara... Mais para frente. O Pablo me desbloqueou numa coisa. Ah. Que cabe no contexto de agora para ser para muita gente. Porque eu falei assim, mano, arrepender pelos pecados. Cara, os pecados, tudo que eu cometi, se eu voltasse atrás, será que eu mudaria minha vida? Eu não tenho vontade de mudar minha vida não, Pablo. Aí ele falou o seguinte, arrepender dos pecados, não é ficar remoendo o que você fez. Porque eu não remoo nada que eu fiz. Arrepender dos pecados é daqui para frente você ter uma rota diferente. Não fazer aquilo que você fez. E aí fez sentido para mim. Realmente, eu não faço aqueles erros que eu fiz. Eu não busco fazer isso mais. Eu me evito ao máximo e tudo mais. Quando eu olho para trás, eu não fico mal. Falei, nossa, eu fiz aquela coisa lá e tal. Não deveria ter feito. Eu não tenho remorso nenhum dentro de mim. Sim. Então arrepender não é ter remorso do passado. Mas é do presente para o futuro não fazer aquilo que você sabe que é errado mais. Sim, total. Aí eu falei, caramba, mano. Gostei desse conceito aí. Realmente, eu arrependo dos meus pecados. Eu não tenho remorso de nada de errado que eu fiz para trás, não. Nada, nada. Você tem remorso de ter posto fogo na casa de uma mulher? Não, mano. Sem contar essa história aqui, mano. Zero, zero. Cara, meu passado me ensinou muita coisa que eu sei hoje e muitas coisas na prática do que eu prego hoje para mim, para minha família, para a Isabela, para as coisas que eu quero para os meus filhos. Então, assim, eu não estou falando que você tem que passar por coisas práticas para saber o que é bom e o que é ruim, mas eu sei na prática como, às vezes, a maconha pode te deixar mais devagar. Eu sei que o alcoolismo pode te deixar mais agressivo. Eu sei que não estudar pode te deixar realmente mais burro e longe dos seus objetivos, mais ignorante. Então, eu vivenciei tudo isso daí. É tipo saber os dois lados da moeda, sabe? Já ter vivido os dois lados da moeda para saber o que é bom e o que é ruim. Então, eu não me arrependo justamente por isso, porque me trouxe uma bagagem. Você não vai fazer de novo aqui para frente, mas você não tem remorso, né? Não, zero. É, tipo eu. Zero. Para a gente finalizar, vamos nos princípios. Estava da hora, a gente para falar dos princípios. Um, se pagar 10%. Gostei. Comprar competências, né? Aumentar a capacidade de ganhar dinheiro. Vai, outro princípio. Fazer o xixi break. De novo? É que eu bebo muita água, velho. Você está colando a bomba do xixi, pô. Eu bebo muita água, estou bebendo 4 litros de água por dia aí, meu. É toda hora, velho. Então, não para o xixi break, mata os princípios e a gente encerra. Vai lá, gente. O Carlos Mago está com problema na bomba de lixo aqui. Vai na oficina dar uma manutenção, já volta. Agora que o Carlos Mago deu manutenção na bomba de xixi dele, já deu manutenção, vamos continuar nos princípios. A gente falou, a gente estava aprofundando os princípios, né? Se pagar 10%, é um hábito de rico. Aumentar a capacidade de ganhar dinheiro. de ganhar dinheiro, né? Então, ter mais de uma fonte de renda, né? Sim. Você pode aumentar a capacidade na mesma fonte de renda e em outras fontes de renda também. E todo rico tem mais de uma fonte de renda. Sim. Você tem quantos? Ah, cara, se você for pegar de forma criteriosa, deve estar dando mais de 15. Por exemplo, eu recebo dividendos, juros sobre capital próprio, rendimentos de fundos imobiliários, recebo em publicidade no Instagram, recebo com o MIV, recebo em consultoria, mas é mais difícil eu fazer consultoria. Mas recebe. Mas recebo, recebo em... O que mais? Trade, também faço trade. Tem que incluir venda de livro aí. Venda de livro tem que incluir? Tem que fazer um livro, cara. Ganho em day trade, ganho em swing trade, ganho em opções, lançamento coberto em opções, ganho dinheiro com... O que mais que ganho dinheiro? Às vezes você para assim, tem que até lembrar das coisas que você ganha dinheiro. Porque às vezes essas milhas aéreas... Ganho dinheiro com milhas? Ganho dinheiro com milhas aéreas. Legal. É, porque eu gasto muito cartão de crédito, aí dá milhas, aí eu vendo, dá uns 50 conto por ano. Você divide aí 12 meses, dá o quê? 12, 24, 36. Dá 4. 4 mil por mês. Só com... Só gastando dinheiro. Imagina, você ganha 4 mil reais por mês gastando dinheiro. Entendeu? Forma passiva, praticamente. Tá. Vai, terceiro princípio para ganhar dinheiro. Terceiro princípio para investir naquilo que você conhece. Sabe por que isso daqui para mim é muito importante? Porque eu vejo uma galera ganhando dinheiro e aí depois vai para essas criptomoedas com potencial, que falam que tem potencial de 30 mil por cento de valorização, é uma pirâmide e as pessoas não entendem que às vezes o que você leva anos para construir, você pode perder em dias por conta de ganância. Entendeu? Acreditar em ganhos milagrosos. Então, você investir naquilo que você conhece também te força a estudar mais, né? Então, quero aprender sobre investimentos, quero entrar no mercado de investimentos, você vai ter que estudar. Quero entrar no mercado de marketing digital, você vai ter que estudar. Não tem para onde correr. Você entendeu? Então, ter isso como princípio. Por que isso é importante? Justamente para você não cair em golpes, você ter por baixo como é que funcionam as coisas e vai criando aquele conhecimento multidisciplinar sobre as coisas que você faz no seu dia a dia. Então, fazendo essas três coisas já dá para mudar muito, muito, muito de vida. Vamos completar sete? Sete? É. Sete? Sete, pô. Tá. Quarta. Eu posso ir também fazendo pingue-pongue, posso falar onde você falou? Então, fala a quarta aí para nós. Ah, falo. As formas de você fazer dinheiro. Tipo assim, os três níveis do dinheiro. Nível um, trabalhando, vendendo hora. Nível dois, empreendendo, comprando hora de outras pessoas. Então, a pessoa que trabalha sozinha, ela tem 24 horas no dia. A pessoa que tem 10 funcionários, L mais 9, 10 no time, esse dia tem 240 horas. Sim. Você pode ganhar dinheiro, um, trabalhando, dois, empreendendo e três, investindo. Sim. Que aí não é você vendendo hora, é o seu dinheiro trabalhando por você. Então, se você quer enriquecer, geralmente, as pessoas que enriquecem, a maior parte delas estão no nível dois e nível três. Elas estão empreendendo e investindo. E todas elas, 99% delas, começaram trabalhando. Sim. Então, trabalhar não é um problema. Mas para você aumentar suas posses, seu patrimônio, o ideal é que você tenha, no mínimo, dois níveis de ganhar dinheiro. Eu atuo nos três. Quando eu estou num palco palestrando, a gente até comentou aqui, você falou, vou ganhar 35 mil reais para falar uma hora ali, palestrando. E nem é meu hobby, nem é minha forma de ganhar. Até me zoou, mas você vai palestrar em BH, 35 mil gasolina é o... É a gasolina do jato. É o combustível do jato. 15 mil trecho, você gasta, não é isso? É, gasta mesmo. Gasta uns 25 mil para ir para BH e voltar no jato. Nossa. Aí ganhei 35 e fui. Mas é porque eu não faço pela grana. Eu já fui, porque eu já estou dando prejuízo. Então, é um hobby para mim. Mas eu ganho dinheiro no palco, eu ganho dinheiro, talvez, estudando mentoria, num a um ali, quando o cara chega e fala, mano, quanto que é? Eu falo 200 mil. Tá, toma. Aí eu ajudo no negócio dele, estrategicamente, um ou outro empresário eu faço. Então, tem alguns momentos que eu estou trabalhando. Sim. Outros momentos que eu estou empreendendo, fazendo lançamento de outras pessoas, tem um time em volta de mim, eu tenho meus sócios lançando, meus estrategistas, eu lançando, eu estou empreendendo. Em outros momentos, meu dinheiro está investindo. Então, eu estou no N1, N2, N3. Trabalho, empreender e investir. Essa é uma quarta forma de você ter a mentalidade. Se você fosse resumir isso em um princípio, talvez o que seria? Eu resumiria... Belebot é uma excelente pergunta. Se você resumir isso em um princípio, o que que eu... Níveis de dinheiro. Níveis de dinheiro. Daria esse nome, né? Agora, o princípio seria auto-evolução. Tipo, eu vejo que é uma evolução. Você sai do trabalho para empreender, você sai do empreender para investir. Um auto-desenvolvimento. Ou trabalho e investir. Talvez você não empreende, você trabalha e investe, mas é dois níveis. Sim. Então, assim, níveis de dinheiro seria o nome disso. Agora, o princípio para isso, auto-desenvolver em relação à grana, né? O que que se daria de nome? Cara, eu colocaria como uma... sempre multiplicar aquilo que você tem inerente ao quanto que você ganha hoje. Buscar sempre multiplicar aquilo que você tem inerente ao quanto que você ganha hoje. Porque você falou dos níveis... É porque eu vejo a diferença, tipo assim, ter várias fontes de renda, mas pode ser que várias fontes de renda é trabalho. Ah, eu vendo água no final de semana e trabalho de CLT, mas é sempre nível 1. Sim. Eu acho que não pode ser só dentro do mesmo nível, tem que ser vários níveis para você poder ter mais lastro e, consequentemente, capitalizar mais. Todo cara muito rico, muito rico, ele tem dois no mínimo. Ele trabalha e investe. Sim. E é poucas pessoas que ficam ricos só trabalhando. São pessoas que tem a hora muito cara de médico, cirurgião. O cara demorou 11 anos estudando para ganhar sem ter cirurgia. Você sabe que o que eu mais tenho de aluno que tem dinheiro dentro do nível é médico? E não sabe o que fazer com o dinheiro. Não sabe. Exato. É médico que ganha 100 mil e gasta 150, 120. É médico que ganha 100 e está endividado. E 100 está endividado. Muito médico que ganha mais de 50 mil reais por mês e está endividado. Porque a mentalidade do médico é o seguinte. Ah, eu quero fazer tal coisa. Quero comprar tal viagem. Ah, é só eu fazer mais dois, três plantões aqui que eu consigo. A cabeça do médico está muito nisso. Ah, eu quero comprar tal bolsa para a minha esposa. Só fazer mais um, dois plantões aqui e eu consigo comprar tal bolsa. Então, ele está sempre sobrevivendo. Apesar de ganhar muito, ele está sempre sobrevivendo. Nunca está vivendo de fato. porque ele não sabe lidar com o dinheiro. Total. E eu acho isso um perigo. Por isso que tem que ser dois níveis no mínimo. Dois níveis no mínimo. Para mim. No mínimo. O ideal é que seja tri. Aí, no final da minha vida, o que eu quero ser? Eu quero ser só um investidor. Quando eu estiver mais cansado e tal. A ideia de liberdade financeira é você viver dos frutos dos seus investimentos sem precisar fazer isso de forma ativa. Você entendeu? Então, por exemplo, eu, se eu vivesse com 25 mil reais por mês, eu estaria de boa já. Porque os meus investimentos trazem no mínimo 25 a 30 mil reais por mês para mim. Sem nenhum problema, sem nenhuma preocupação. Não precisa fazer nada. Você vai ficar em casa coçando o saco, assistindo Netflix o mês inteiro e vai pingar lá 30 mil reais na minha conta. Então, assim, quando você fala que a minha meta é ter os investimentos, a ideia de liberdade financeira é exatamente isso. Não depender de força ativa. Boa. Tá, boa. Quanto que hoje você recebe de forma passiva, vamos dizer assim? De investimento em bolso de valor? Não, não em bolso de valores. Vai, às vezes você tem uma casa que está alugada, que você já recebe isso e tem algum administrador. Você sabe dizer ou não? Cara, eu não sei. Eu recebo pouco, assim, pelo dinheiro que eu tenho. É que bolsa de valores traz uma impressão mais factível do quanto tem de retorno mensal. Mas às vezes você tem um recebimento anual. Eu recebo pouco, assim, em relação ao dinheiro. Uns 130, 150 mil por mês. Porque a maior parte do meu dinheiro está nas minhas empresas e está em imobiliário. Entendi. Para 500 mil por mês de parcela entre fazenda e empresas que eu comprei. A fazenda para fazer loteamento. É. Entendi. Então eu estou aportando todo mês. Loteamento que eu aporto todo mês. Tem um apartamento em Goiânia que eu comprei e aporto todo mês. Outro lá em Itapim eu comprei todo mês. Aí eu tenho mais 3, 4 empresas que eu comprei e aporto todo mês. Então tem 500 mil por mês que eu tenho que ficar pagando. Sim. E parte do meu dinheiro está na bolsa. A gente até falou que na hora que ele foi dar uma manutenção ali na bomba de xixi dele, porque eu falei mano tem tantos milhões ali para poder falar sabe vamos encontrar foi embora e tal. Tem lá a grana mas não é o meu jogo o dividendo em si. Como eu estou com muita energia e muito apetite meu jogo é pegar pô ali 500 mil 1 milhão 2 milhões 3 milhões numa empresa que tem sinergia com o que eu faço e que meu dinheiro vai multiplicar lá não porque é só um bom negócio mas é porque eu vou colocar minha expertise nesse negócio para esse negócio crescer. Então está aí. E aí tem muito dinheiro parado que eu até que falei para você agora para a gente poder organizar que dá para pôr uns bons investimentos aí para poder render que a gente vai fazer no sábado combinado. É essa parada Dá para fazer um vídeo para o YouTube se você quiser vou investir tantos milhões em mais espaço. Inclusive o quanto que você falou dá para fazer virar pelo menos uns 100 mil por mês fácil até isento de pôr de renda. Top né? Top. E meu sonho era 6 anos atrás meu sonho era ganhar 7 anos atrás quando eu entrei na faculdade em área civil era ganhar 10 mil por mês. Você ainda pagava imposto de renda sobre esse negócio ainda? Estou falando 100 mil sem imposto de renda agora. Limpinho. Limpinho. Da hora. Top né? Dá para comprar umas Birk aí para a Estela. Sabe o que é Birk ou não? Não, o que é Birk? Ainda bem que você sabe. A bolsa da Hermes aquela de 150 mil reais. Minha mãe é de boa com essas coisas graças a Deus. De boa. Ave Maria. Quinto passo da riqueza. Escolha uma mulher de boa com os gastos de seta. Quinto passo da riqueza. Tenha uma mulher de boa. Essa daí eu não comprei não. A gente pode colocar como um princípio talvez nunca parar de estudar? Talvez? Cinco. Tem um nome para isso. Lifelong Learning. Caralho. Top. Você está em inglês. É sério. É o nome mesmo. É um princípio por trás. Não sabia. É. É um princípio que todo bom profissional tem e todo grande empresário. Você teve uma época da sua vida que você começou a ganhar tanto dinheiro que por conta da quantidade de trabalho que você tinha você acabou abdicando um pouco dos estudos? Teve uma época assim da sua vida? Claro. Porque você julga que não tem tempo para estudar. Você só quer fazer. Você quer cuidar. Vixe, muito. Cara, eu... E como... Agora eu quero devolver uma pergunta. Ixi. Como... Como... Qual seria... Qual seria o cuidado que você tem que ter entre trabalhar de fato para fazer a coisa acontecer e tirar um tempo para estudar? Como não se perder no meio desse caminho? Porque você poderia... Meu, eu estou trabalhando aqui e está me dando X milhões. eu vou continuar no foco no trabalho. Só que você vai deixando de se atualizar, você vai deixando de estudar, deixando de estimular mais conhecimentos paralelos a isso. Como que você lidou com essa parada? Você disse que teve um momento que você focou mais no trabalho em si do que... Talvez tenha até deixado de estudar alguns dias ou alguns meses. Conta aí para nós. Desde X dá alguns anos. Alguns anos? Só sacando dinheiro. Fase de colheita e fase de plantio. Então, por muito tempo eu plantei para caramba. Quando chegou para colher, veio de lavoura grande, não estava dando conta de colher. Eu falei, quer estudar? Estudar o caralho. Eu vou colher o que eu plantei aqui. Entendi. E aí eu colhi, 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 colhi. E vem colhendo. Só que aí, você vai ganhando maturidade. E aí você vai contratando máquinas para colher para você. Sim. Você vai descobrindo formas de colher com sabedoria. Antes eu colhia na mão. Aí depois eu coloquei um time de pessoas para poder colher comigo. Aí depois eu comprei uma colheitadeira e a colheitadeira eu colhe. Top. E aí antes, 300 pessoas tinham que colher. Hoje é uma pessoa que a colheitadeira colhe aquilo que 300 pessoas colhiam. E aí agora eu posso ver o cara lá colhendo e ficar... Oh, deixa eu colher um pouco. Eu colher um pouco. Agora vai você. Então aí você vai conseguir digerir melhor essa questão do fazer dinheiro. Você vai conseguir digerir melhor essa questão da colheita. E aí você consegue ter mais tempo para você. E aí você também entende uma coisa. Pô, é o problema do médico. O médico, ele fala, vou viajar com a minha família. É três dias. Não, mas três dias eu perco três plantões. Sim. E além de perder três plantões, eu ainda gasto. Sim. E aí ele fica escravo disso porque ele está 100% refém ligado ao tempo. Total. Nível um. Aí nível dois, empreender, você consegue ter essa flexibilidade de ter colheitadeiras e criar colheitadeiras, time, pessoas e processos de colheitas. Isso consegue tirar um pouco você do operacional. Então são fases. Fases você vai estar no operacional, vai ter fases você vai estar mais no estratégico. E tem uma coisa que você também tem que entender. As coisas que te trouxeram até aqui não vão te levar para um próximo nível. Então talvez você colhe menos por seis meses, mas é você estudando algo e desenvolvendo algo, criando uma conexão, desenvolvendo algum software para você poder colher mais daqui um ano, dois anos, três anos. Eu não gosto dessa expressão, mas entre atos é dar um passo para trás na colheia para dar dois para frente. Entendeu? Então eu já tive esse período assim de pandemia e eu não sabia nem o que eu fazia da minha vida. Tipo assim, quando eu vi era três da manhã. Trabalhei como um cachorro. Condenado. Foi top. Mas chegou uma noite e falei assim, opa, já exauri tudo dessa terra, já exauri tudo desse jogo. Esse jogo não vai para o próximo nível. Aí eu mudei meu jogo. Isso foi real, foi aí que eu decidi lançar menos pessoas, foi daí que eu decidi ter tecnologia, foi daí que eu fui jogar outro jogo. Eu falei, zerei esse jogo do caixa, eu já tenho caixa para viver o resto da minha vida. Agora eu quero jogar o jogo do Equity. Aí eu fui lá, Panda Videos, X-Grow, Devizap, Love, diminui o número de experts, menos experts. Qual que é o 80 e 20 dos meus experts? Fui lá e cortei. Aí joguei esse jogo e estou jogando. Aí eu já mudei o jogo de novo. Trouxe meu melhor aluno, que é o Yalas, virou meu sócio aqui. Ele lança outras pessoas para não ter que lançar. Aí eu criei a entrada na sua máquina de coletadeira. Antes era eu que colhia, agora é Yalas quase junto comigo. E continua com os lançamentos. Sim. Então você vai mudando o jogo. Você voltou a fazer lançamento de outros experts, só que agora você tem um profissional que é o seu melhor aluno para poder fazer isso por você. Exato. E às vezes tem a sua supervisão. E tem a supervisão total. Entendi. Entendeu? Ainda faço um ou outro, muito estratégico, mas ele faz para mim. E aí eu faço os mesmos do Pablo. Entendi. Que é o 80 e 20 de caixa. E aí ele faz de outros experts que eu coloco no colo dele, que sempre tem gente me buscando, batendo na minha porta. E eu vou supervisionando. Mas ao mesmo tempo tem a Panda Videos, tem a X-Grow, tem o Devizap, tem a Love, tem lançamento imobiliário. Entendeu? Entendi. E é isso que vai acontecendo. Eu digo isso porque até mesmo nos seus stories, eu percebo que de um tempo para cá você está começando a dedicar mais o seu tempo a algumas leituras. Que antes talvez você não postava tanto ou talvez não estivesse fazendo. É, ler eu não estava fazendo, mas estudar eu sempre estudei. E eu estudo muito ouvindo podcast, vídeo e tudo mais. Isso é lifelong learning. Eu vi um podcast. Sim. Esse conceito. Sim. E ele é um conceito real mesmo. E estudo muito em masterminds e mentorias. Desde que você me conhece a vida toda, eu faço mastermind, dou mentoria e faço parte de mentorias. É verdade. A vida toda, nunca fiquei sem. Sim. E todo mastermind que eu vou, eu volto mais rico. Top. Todo lugar que eu piso, eu faço valer dinheiro. Sim. Eu gasto, no mínimo, 400 mil reais por ano com mastermind. Mastermind. Dois de 200 mil. No mínimo. Por ano. E o seu? A quatro, vai. Todo mundo me cobra. Eu vou fazer mesmo. Todo mundo me cobra. Hoje o papo falou. Você tá dando dinheiro pros outros. Não, dando dinheiro não, cara. Não, você tá aprendendo. É questão de ROI, né? Sim, sim. E outra coisa, toda mastermind que eu vou, todo mundo que tá em volta de mim vira meus clientes. Sim. Vai pra Xgrove, vai pra Panda, tudo se paga. Sim. Top. É, quase todo mundo que eu conheço hoje tá usando a Panda, né? Estourada. Sacou? Então, assim, é tempo de plantio, é tempo de colheita, tem hora que você executa mais, tem hora que você estuda mais. Então, são fases que eu vejo. Você tem que saber jogar esse jogo, tem que saber dançar essa dança. E aí, tem hora que você escolhe trocar a música. Igual eu troquei, e vou trocando. Então, isso é isso. E daqui quatro anos, o que eu penso? Quero trocar a música de novo. Quero é criar um fundo, comprar várias partes de várias empresas e tracionar essas empresas. Só ficar dando mentoria pros meus sócios que vão ser meus empresários. Olha como é que é engraçado as coisas. Um dos meus objetivos é criar um fundo de investimento. O meu fundo é diferente do seu fundo. O seu fundo, você quer investir em empresas, que é aquilo que você se especializou. Eu gosto de mercado financeiro. A minha ideia é criar um fundo onde eu consiga, por exemplo, você falou que quer investir. Eu consigo ter uma gestão de pessoas que querem e confiam na minha capacidade de fazer isso se multiplicar e captar dinheiro de outras pessoas. Legal. Você é fácil fazer. É. Mas o que eu estou... Os canais pra isso aí. Se você quiser, eu te ajudo. Ajuda? Ajuda mesmo. Top. Real. Top. Ah, sim. Falei mesmo. Tá. Qual que eu vou ver seu nome no fundo? Magno Fii. Magno Fii. Magno Fia. Magnata Fii. Magnatus. Magnatus. Ó, doido, véi. Bom. Magnatus ou Magnata? Magnatus. Por que é muito tussos? Cara, traz a... Pra mim, traz uma sonoridade de algo institucional. Entendi. Pra mim, mas... Magnatas? Parece um clube. Magnatus? Parece uma instituição. Entendi. Mas bola o nome também. Não tem problema não. Já saiu até o nome do fundo aqui. Já saiu até... Nossa, legal. O fundo do Carlos eu conheço bem. Foi eu que dei o nome. Ixi, cara. Como assim, véi? O fundo do Carlos eu conheço bem. Faz um corte dessa parada aí, véi. Aí depois corta pra ele comer na banana. Meu pai. O corte da banana não vai entrar no podcast, não. Foi na hora que você foi regular a bomba. Vamos falar o quinto pilar pra poder ser próximo necessariamente. A gente falou... Anota aí pra mim aí. A gente falou vários já, pô. Você é o Anderson aí, pô. Pra anotar aqui. Anota aí. Ó. Pagar os 10%. A gente falou sobre... Aumentar a capacidade de ganhar dinheiro. Aumentar a capacidade de ganhar dinheiro vertical. Sim. Né? Aí a gente falou múltiplas fontes de rendas que aí já é a capacidade de ganhar dinheiro horizontal. Três. Multiplicar a capacidade... Multiplicar? Não. É... Teve uma. Qual que foi a outra? Investir naquilo que você conhece. Investir naquilo que você conhece pra não cair em gobe, não ser ganancioso. Isso. Aí falou os três níveis de dinheiro. N1, N2, N3. Nunca parar de estudar. Nunca parar de estudar. Life, log, learning. Sétimo. Sétimo. Vai lá. Você que é o magnata. Cara do dinheiro. Entrar no Mivi. Boa. Entrar no Mivi. No Mivi e no PDA. Vamos colocar assim. Boa, boa, boa. Boa. Não, mas o Mivi é top. Legal, velho. Tanto depoimento que a gente vê e tal. Dá hora do trabalho. Parabéns. Vamos tentar achar mais um aí. Não, eu tenho aqui vários na cabeça. Eu tenho uns 15 pra falar. Vou falar aí. Tá bom. Vou falar então. Você é o top. Não, é porque esse assunto é bom pra caramba, cara. de finanças e tudo mais, né? Vou colocar o sétimo ponto de você fazer dinheiro. Você entender sobre modelo de negócio. Margem e escala. Se você quer fazer dinheiro, tem gente que me pergunta. Quero ficar... Como que eu faço dinheiro sendo enfermeira? A gente pode colocar como princípio o próprio marketing digital? Porque eu acho que isso é... É extremamente substancial pra conseguir ter escala. Na era de hoje é. Mas eu colocaria modelo de negócio. E depois pode ter canais de tração. Entendi. É modelo de negócio. Por quê? Porque tem modelo de negócio que não vai ficar rico. Sim. Tem gente que manda. Como que eu fico rico sendo enfermeira? Um dia eu coloquei. Deixa de ser enfermeira. Você abriu uma clínica de enfermagem, talvez, né? Aí você virou empresária. É. Porque sendo enfermeira, estando lá, tirando o sangue e tipo assim, pô, enfermagem é profissão linda, o mundo precisa e tudo mais. Mas infelizmente é muito mal remunerada. Sim. Nenhum enfermeiro no Brasil deve ganhar mais que 30 mil reais. Sim. Por mês. Talvez aquelas que atendem... Acho que não, cara. Nem isso, né? Acho que não. Sim. Acho que deve ter 100 no Brasil inteiro. Entendi. Então, o modelo de negócio ser enfermeira não dá grana, cara. Infelizmente. Mas eu, Marti, eu não tô pela grana, tô pelo amor, pela profissão. Faça, tá tudo bem. Não tô falando que é errado ser enfermeira. Pelo amor de Deus, nunca na vida. Sim. Inclusive, tem um episódio engraçado que uma vez me mandaram na pandemia. Isso. Como ser rico e ser enfermeira? Eu falei, deixa de ser enfermeira. Cara, eu não me liguei que tava na pandemia. Todo mundo começou a me massacrar. Rolou um minicancelamento comigo. Nossa, não sabia. Deixa você pegar a Covid e tá na UTI. Tipo, pegar... Cara, na minha opinião, eu acho que são fases, sabia? Eu acho que a pessoa, por exemplo, ela pode amar a enfermagem. Mas, pô, dá pra empreender dentro desse nicho. Dá pra você fazer uma fábrica de jaleco. Ah, então... Aí a pessoa fala assim, ah, então não existiria... Não tinha que existir nenhum enfermeiro. Não, eu acho que pode começar dessa forma, criar experiência, e aí depois você parte pro próximo nível. Você entendeu? Não, aqui a questão é, dinheiro, não vai ser enfermagem. Sim. Aí eu falei isso, todo mundo de enfermeiro começou a me criticar nesse dia. Aí me mandaram esse Instagram de um cara. Esse cara aqui é enfermeiro e tem dinheiro e tem importe e não sei o quê, e quando eu fui olhar... Ele ganhava dinheiro com outra coisa. Ele ganhava dinheiro vendendo curso pra ensinar os enfermeiros a passar em concurso público. Meu Deus. E que não tem nada de errado, o cara tá empreendendo, tá ensinando. Mas ele não ganha dinheiro com a enfermagem. Mas não ganha dinheiro com a enfermagem. E aí ele falou assim, vamos fazer uma live, não sei o quê. Eu olhei, ele tinha tipo um terço de seguidor que eu tinha. Ah, vou dar moral pra esse cara, não. Passou dois anos e esse cara foi na mentoria minha. Ele falou, mano, eu fiquei bravo com isso aquele dia, mas eu entendi o que você tá falando. Realmente, os enfermeiros não ficam ricos com enfermagem. Eu fiquei rico ensinando eles a passar em concurso por enfermagem. E no meu auge da enfermagem eu ganhava 30 mil reais por mês. Trabalhei em dois empregos, um era concurso público, eu era diretor do hospital. Aí ele não era dinheiro como enfermeiro, era como diretor. Então, assim, sobre profissões, cara, não tem nada contra nenhuma profissão. Pelo amor de Deus, você acha que eu sou idiota? Sou idiota. Mas se você for pensar em dinheiro, você tem que pensar em modelo de negócio. Porque tem modelo de negócio que não dá dinheiro. Exemplo. Como, recebo uma caixa de perguntas, sou personal trainer de treino personalizado em estúdio físico. Como que eu escalo? Não escalo. Não escalo. Se você é personal trainer, você atende, você atende personalizado pra cada pessoa. Em estúdio pequeno, físico, você não escala. Aí se você criar uma franquia de estúdio, de personagens, aí beleza. Você vê um empresário, você pode escalar. Então você tem que entender isso. O modelo de negócio que permite escalar é o modelo de negócio que não permite escalar. Tem muito gente que quer escalar, mas no modelo atual que você está não escala. Você tem que mudar o modelo. Isso não quer dizer que você tem que mudar o nicho. Sim. Mas você muda um pouco da sua atividade. Isso é um ponto importante de riqueza. Vai lá. O que você ia falar? Ou você tem outro ponto pra poder colaborar? Não, eu ia complementar o que você está falando porque você falou, por exemplo, o cara da enfermagem que ele disse eu realmente não fiquei rico com a enfermagem. Eu fiquei rico escalando o meu negócio, ensinando as pessoas a vender. Eu vendi curso pra enfermeiros e tudo mais. Pra passar no concurso público de enfermagem. De enfermagem. E isso é uma verdade que às vezes as pessoas têm dificuldade de assumir na internet. Por exemplo, eu vejo uma galera que vai falar que ficou rica com PLR só que o cara não ficou rico com PLR. O cara ficou rico vendendo curso de PLR. E eu não tenho nada contra você ficar rico vendendo curso de PLR. Isso aqui é só um exemplo hipotético. Estou falando de ninguém específico. Mas eu sou contra você às vezes vender a ideia de que dá pra ficar rico com aquele produto específico. Isso até mesmo dentro do marketing digital eu vejo muita galera que distorce um pouco a realidade. então por que eu estou falando isso? A gente tem que entender realmente sobre o modelo de negócio porque tem coisas que não traciona não ganha escala. Tem coisas que é inescalável pelo próprio modelo que ela é em si mesmo. Outra coisa que todo rico faz ele é abundante no seu pensamento e ele é generoso. Ou ele tende a ser generoso. No meio da vida ele vai ser. Sim. E é fácil de entender isso com analogia. tem muita gente que é mão fechada. Se ele é mão fechada ele fala Deus, você não me ajuda eu não enriqueço eu trabalho eu sou honesto e tal. Se você for mão fechada Deus nunca vai colocar na sua mão porque sua mão está fechada. Você tem que ser mão aberta para o dinheiro poder vir para você e ter espaço para entrar. É uma analogia mas para você poder entender. Você tem do mundo aquilo que você entrega. E quando você é escasso por si só a mentalidade de escassez não deixa você enriquecer. e se você é rico na conta mas é escasso você vive como pobre. Sim. E aí é pior do que ser pobre viver como pobre quer ser rico ter possibilidade de ter abundância mas vive na escassez. Sim. Então quem é rico ele é generoso barra caridoso ou tende a ser. Ele é abundante. Se ele não for abundante ele não fica rico. E eu arriscaria completar esse seu pensamento dizendo que para você ser uma pessoa próspera abundante e generosa você precisa ter organização disciplina e planejamento porque senão a mão aberta demais também esvaz sobre os dedos. Entendeu? Boa. No mesmo exemplo que você deu. Exato. Perfeito. Mas eu não concordo que o rico ajuda as pessoas. Cara o cara quanto mais pessoas você ajuda mais rico você é. Sim. Simples assim. O cara faz o copo quanto mais copo ele vende mais pessoas ele ajuda entrega de informação mais dinheiro ele vai ter. Sim. E é isso. Riqueza é isso. Tá? E quando a gente fala por exemplo do assunto do enfermeiro eu acho que chega a ser um pouco o cara fala ah eu gosto de enfermagem beleza. Se você gosta de enfermagem é porque você gosta de ajudar as pessoas talvez cuidar das pessoas cuidar da saúde. Talvez não chega a soar um pouco egoísta o cara ficar bitolado em querer só fazer aquilo vender na hora dele porque se você se você tem um pensamento de querer ajudar mais pessoas dentro do seu nicho obviamente você vai querer empreender em cima disso. Faz sentido ou não o que eu tô querendo dizer? Conseguiu entender? Não entendi. Tá. Eu não entendi o que ele falou. É que eu tô tentando pensar como é que eu vou me expressar. Eu chego a achar egoísta as pessoas que só vendem hora. Uau. Entendi o que você quis dizer agora. Conseguiu? Conseguiu entender? Ele quis dizer o seguinte que eu não tinha entendido talvez a pessoa não entendeu. Vê se você consegue explicar meio a guia. Matei aqui. Ele quis dizer o seguinte quando você só vende hora você não entrega ao máximo pro mundo e pras pessoas e pras pessoas que você poder entregar. Exatamente isso. Então você se esconde atrás de uma mediocridade porque sair do nível de vendedora você tem que se expor é doloroso você tem chance de errar e tudo mais. Você é julgado. Tem que correr risco e tudo mais. ou você não tá entregando ao máximo que você poderia entregar e ele fala será que não é egoísmo da pessoa se acomodar? Essa que é a pergunta que ele fez. Cara, eu acho que tem vários estilos de vida e tem gente que não é que ela nasceu pra vender hora mas é como é que ela vai ser feliz. Se ela for pra um nível de estresse maior quando você empreende você é pra um nível de estresse maior. Ela pode ficar triste ela vai entrar em conflito com ela mesma. Não sei se todo mundo quer essa pressão ou suporta essa pressão. Eu pergunto isso pra você porque você já foi um cara muito de bastidor. 100%. E hoje eu não vejo mais você um cara tanto assim de bastidor porque você já se posiciona dá palestra vende curso mentoria N coisas. E o que que te fez sair do cara do bastidor pro cara que se expõe mais? Boa. Pergunta top. Não foi ganhar dinheiro. Eu não pensei nisso no começo. Eu nunca imaginei que eu venderia algum curso algum treinamento meu e muito menos uma palestra. Então não foi esse meu objetivo. inclusive quando eu passei a me expor eu já era rico. Eu tinha meus milhões na conta casa, carro e tudo mais. Então não foi esse o meu motivador de me expor. O que me fez me expor no começo foi dois motivos. Primeiro falta de funcionário. Não achava gente pra poder contratar antes da pandemia. E a PLX crescendo muitos lançamentos e hoje é difícil achar. Imagina aquela época. Aí eu tinha que ficar sempre recorrendo aos stories do Pablo Marçal pra poder encontrar pessoas. E não era o suficiente também. Ela falou você quer saber tudo isso que eu preciso de alguém eu tenho que ir pro stories dele. Eu vou ficar famosinho dentro do marketing pra nunca mais ficar precisando de ir no stories dele pra poder contratar funcionário. Eu percebi que o meu negócio parou de crescer porque eu não tava dando conta de encontrar as pessoas pra trabalhar comigo. Aí a partir disso eu falei vou ficar relevante dentro do meu mercado pra poder ter mão de obra pra poder trabalhar comigo. Esse foi o meu primeiro pensamento. Meu segundo pensamento eu não me sentia digno de ensinar. Tinha essa trava. Aí eu fui em alguns eventos e eu comecei a ver que um monte de gente que era famosa e relevante nas redes sociais tinha menos resultado do que eu no mundo dos lançamentos. Aí eu comecei a falar assim uai sabe que esse cara era o bichão da goiaba e de fato o cara é muito bom ou a mulher é muito boa tem muito resultado mas eu tinha mais resultado eu não sabia o cara tão bom ou quanto resultado que eu tinha. Aí quando eu passei a ter contato perto com essa pessoa aí eu me senti digno de ensinar. Aí eu comecei essas duas coisas foi o que juntas aconteceram e me destravou eu comecei a aparecer ali. Aí de maneira progressiva você vai ensinando aí de maneira progressiva você vai aparecendo você vai se expondo você vai palestrando fazendo live aí acaba que vira um business também. Sim. As pessoas vão pedindo ah me ajuda aí você fala pô mas eu vou ficar duas horas de minha vida aqui pro cara ajudando de graça todo dia tá demandando minha energia não tem que cobrar aí começa a justificar aí vira um negócio. Top. E foi por isso que aconteceu tá. E esse erro meu espero que você não cometa de não sentir digno de ensinar eu vou te desbloquear agora caso você sinta isso. Você não precisa ser o top 1 de um mercado pra poder ensinar. Você não precisa nem ser bom. Você só precisa encontrar pessoas piores do que você. Se você encontrar pessoas piores do que você você é digno de ensinar. Por que que eu falo isso? Eu acho que isso dá pra encaixar até como mais um princípio talvez o princípio do execute faça. Tem que tá em ação. Tem que ter ação. Tem que tá em ação. Rico executa rápido. Toma decisão rápido. Sim. Pobre é enrolado e rico tem uma decisão rápido. Sim. Mentalidade pobre é enrolação é indecisão. Sim. Mentalidade rica é decisão é executar rápido. E o pior do que dá errado é se você ficar indeciso porque quando você fica indeciso você arrasta 3 meses 6 meses um ano e toma o seu tempo. Quando der errado você vai partir direto pra próxima. Sim. E nessa parada de desbloqueio eu finalizo minha fala aqui e aí vamos falar de investimento você não precisa ser bom pra você poder ensinar. Você só precisa encontrar um grupo de pessoas piores do que você. Nossa Marcos que horrível isso. Não, só pra você entender que quando você acha que você tem que ser bom você tem sua empresa e você faz 3 milhões por ano aí você vai comparar comigo ou com qualquer outro empresário ou com pessoas que ensinam que fazem 100 milhões 200 milhões 300 milhões por ano 1 bilhão por ano você fala não, não vou ensinar não tem um fulano de tal que já faz 200 milhões ele ensina por que eu vou ensinar? ele é melhor que eu só que não mano se você faz 3 milhões por ano tem um monte de empresário que faz 100 mil por ano e que poderia aprender com você você tem capacidade de ajudar você tem mais visão você já passou pelas dores que ele já passou então você é digno de ensinar sim então ensinar não é sobre ser o melhor ensinar é sobre encontrar um grupo de pessoas piores do que você e fazer elas chegarem no seu nível isso é ensinar isso é ser habilitado de ensinar eu não toco nada de violão então você não precisa ser um músico não precisa ter um prêmio mas se você toca violão você já pode me ensinar inclusive eu acho que destrava o ensino ali a maior doença do empreendedor do empreendedor na minha opinião é a comparação sabia? eu gosto de comparação você gosta? eu gosto porque foi a comparação que me libertou eu nunca falei nada quando eu me comparei com outras pessoas eu me senti digno de ensinar cara olha que pensamento louco a gente pensa completamente diferente então nesse assunto sabia? eu gosto da comparação o negócio é a comparação com o viés de você ficar depressivo de você ficar cabisbaixo mas a comparação ela serve para te mostrar pontos de melhoria pontos você compara nossa ele é melhor que eu na palestra o que o Carlos faz na palestra que eu não faço? então é assim ó dor da comparação mais reflexão igual progresso então nossa o Carlos é melhor que eu para palestrar doeu agora eu vou refletir o que ele fez na palestra que eu não fiz que livro que ele leu sobre palestrar que eu não li com quem que ele conectou que eu não conectei que escola que ele teve que eu não tive então se eu só fico na dor da comparação eu fico depressivo e isso rouba toda a minha energia eu defino então você transforma a comparação na inspiração agora se eu pego dor mais reflexão aí é igual a progresso então a comparação ela pode me dar uma dor mas se eu reflito sobre e começo a questionar porque que o Flamengo estava melhor ou porque que ele conseguiu ou não conseguiu ou que caminho que ele teve que eu não tive que não que ele deu que eu não dei que eu não dei aí eu começo a achar minha rota de progresso então a comparação pra maioria das pessoas é tóxica pra mim é ótimo e eu gosto da comparação e funciona pra você funciona pra mim e funciona pra todo atleta porque todo atleta só é campeão olímpico se ele se compara com outro atleta do pódio entendeu entendi pra mim o que funcionou tem que ter cuidado na faca de dois gumes eu sei como é que é mas eu gosto da comparação eu gosto de me comparar comigo mesmo minha comparação sempre tá comigo mesmo então é se eu pego 10 quilos no supino tem um atleta tá pegando 15 eu comparo os 10 que eu tô pegando não com outro atleta então eu quero fazer 11 no dia seguinte quero fazer 12 no outro dia 13 no outro dia 14 no outro dia eu vou no meu tempo pra mim isso me deixa mais saudável e me faz chegar mais longe mas isso realmente varia de pessoa pra pessoa não tem um certo não tem um errado eu na época que eu me comparava com outras pessoas eu ficava exatamente naquele seu primeiro diagnóstico eu ficava dor tem que adicionar a reflexão entendeu você adiciona a reflexão vira progresso mas mesmo com reflexão pra mim não funcionava legal entendeu isso é importante talvez porque tem coisas que eu sou mais rápido e tem coisas que eu sou mais lento não, isso é importante conhecer seu modus operandi sim cada um tem um modus operandi quando você conhece seu modus operandi você consegue se hackear pra você poder performar mais total sim ah, meu modus operandi é doce eu não consigo me controlar o doce então eu não posso deixar o doce à vista tem cara que ah, meu modus operandi é mulher tive problema com isso no passado e eu sou casado então você não pode dar nunca nenhuma brecha pra isso sim isso não dá nem brecha não tem nem possibilidade de acontecer então quando você conhece seu modus operandi você consegue se livrar de tentações sim então isso é importante pra caramba essa parada de comparar com o outro e comparar consigo tem um conceito que é muito bom que é auto performance com o de eu comparo comigo mesmo a minha auto performance sim e a alta performance com ele que é comparar com o grupo quando eu tenho alta performance é comparação com o grupo e com outras pessoas você aprendeu com o Joel e quando eu comparo comigo mesmo é a auto performance então você performa muito mais quando você só opera na esfera de alto com o de auto performance sim eu cresço com alta me comparando com outros e comigo também mas pra mim tá no falho as duas ali eu uso de acordo com a música que eu quero dançar com a regra do jogo e eu vou sacando alta e alto você mais no alto e cada um tem seu modo desoperante entendeu sim e é importante isso é mais uma fase do processo de autoconhecimento pra saber lidar com você mesmo né porque se você não se conhece você não sabe da onde você veio não sabe pra onde você quer chegar não sabe o que fazer cara eu tenho uma pergunta pra te fazer sobre investimentos sobre investimentos sabe o que eu ia propor ixi eu ia propor o seguinte esse podcast ficou top é vários assuntos de conhecimento gerais e tal eu ia propor a gente falar fazer um outro podcast pra falar mais especificamente sobre dinheiro e investimentos pode ser menos vida menos família menos relacionamento mais dinheiro e investimentos o que você acha? combinado pra não ficar 4 horas de podcast pode ser e aí a gente pega um se você quiser pode investir uma grana ao vivo sim tipo num podcast cortar e colocar ou investir antes e mostrar o porquê que você fez sim você que sabe pode ser que aí nós já faz esse parado que a gente falou de investir sim uma parte do meu dinheiro tá e a gente troca ideia disso acho que isso é da hora top então combinado fechou cara da hora tá vamos finalizar com um bloquinho aqui então o bloco é o seguinte eu já tô com vontade de fazer xixi calma você vai segurar agora não finalizar em 60 segundos o cara tá com problema na bomba na bomba de xixi mano eu sim então mais uma água pra dar mais vontade ele já acaba vai manda aí o bloco é o seguinte eu vou falar uma frase ou uma pergunta e você me fala a primeira palavra ou a resposta que vier na sua cabeça mas tem que ser rapidão tá beleza tá rapidão o mais curto possível bate bola tá fechou um medo medo rápido família família ou medo cara por que de lembra que a gente comentou sobre filho que eu converso muito com a Isabela sobre como como será a vida dos meus filhos pra que eles sejam homens prósperos eles vão ter uma vida completamente diferente da que eu tive então isso é algo que eu preciso desenvolver ainda em mim então se eu tivesse se viesse uma palavra nesse sentido de família seria o medo não o medo você falou família então você tem medo de errar na construção da família isso entendi tá bom o que dinheiro significa? realizador de sonhos realizador de sonhos boa um sonho ter três filhos olha que louco o medo é família e o sonho é família exatamente você teve trauma com a família é é o que eu preciso aperfeiçoar eu tô no processo ó tem gente que às vezes acha que a gente tá aqui e a gente já é tipo bom em tudo bom em tudo eu assumo aqui eu tô no processo de saber o que fazer com a família que eu tô começando a gerir eu tô no processo entendeu? daqui cinco anos a gente fala se eu tô acertando se eu tô errando mas eu tô no processo não, mas o ponto mais importante é diagnosticar você diagnosticou e agora você tem esse sonho e esse medo então isso ocupa o tempo da sua energia do seu pensamento agora você vai pôr energia nisso você vai se desenvolver sim, sim é o que eu venho fazendo eu e a Isabela a gente tá tentando ter filho já começou e eu tô dedicando parte do meu tempo pra estudar sobre isso conversar tô conversando com psicólogo cara, tem muito curso bom nas igrejas quais igrejas? na Alagoinha? ali mesmo ou não? na Alagoinha eu não sei na videira eu sei que tem videira? é curso de criação de filhos sim curso de noivos sim eu fiz um com Paulo Vieira a gente faz curso de tanta coisa mas né o meu sócio o Paulo é muito bom com esse assunto mas é muito bom mesmo então tem muito curso de como ser um bom pai tem muito livro sobre isso o Marcos Piagners Piangers é um cara foda até pra vir no podcast ei Marcos vou atrás de você ele é muito bom com criação de filhos então assim tem muito treinamento pra se desenvolver nisso e que da hora disso aí tá porra da hora engraçado o medo e o sonho é tá boa não cara gostei se pudesse terminar com uma frase ou uma mensagem chegaria pra todo mundo que te escuta todo mundo do mundo e vai ouvir essa frase a partir de agora vai tocar todo mundo ouvir esse insight seu o que você falaria aí como aprendizado falaria coloca em prática pelo menos 50% do que você já sabe hoje não busca tentar conhecer mais do que você já sabe tenta colocar em prática aquilo que você já sabe e vai aprendendo durante o processo fechou e esse foi o primeiro podcast 1 barra 2 que a gente vai fazer um segundo só falando de dinheiro investimento você vai investir dinheiro na prática e você vai ver com o Carlos Mago obrigado amigo isso aí tamo junto pelo convite a gente aprendeu muito aqui e descobriu que ele tem um problema na bomba de xixi eu tô morrendo de montar xixi regularizada se você gostou desse podcast comenta aqui se inscreve aqui no canal próximo podcast a gente deixa aquele papagaio assim aqui e filma só plano americano aí eu consigo ficar inteiro bom demais cara obrigado foi da hora tamo junto tamo junto valeu